Gente, boa noite aí, vou pedindo para que todos deixem os áudios e os vídeos desligados, tá? Dominato aí da Esportes, desligar o vídeo, por favor. Bom, vamos lá. Pessoal, é, primeiramente, só lembrando que amanhã, às 19 horas, no YouTube da FAP, tem o Papo Reto com a Fabiola Molina. É uma ótima oportunidade aí para vocês assistirem esse encontro aí, para os atletas, para todos nós aí da comunidade aquática, tá bom? A gente tá fazendo aí, depois vai enviar as orientações e informações no grupo aí, divulgar nas redes sociais, mas no dia 20 do 6, a gente vai ter um curso, né? Um mini curso a parte do Arilson Silva, do Ari, que já esteve aqui conosco, e no dia 27 do 6, a gente vai ter o Gonzales, que também esteve aqui conosco, né? A gente envia as informações aí para vocês, tudo posteriormente, orientação de inscrição, de formatos de pagamento, as vagas e todos os detalhes. Pedindo para que vocês lembrem sempre de estar seguindo as nossas redes sociais, Instagram, o canal do YouTube, e estejam no grupo do Telegram, né? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu já vou dar o spoiler da semana que vem, na semana que vem a gente vai falar sobre maratona aquática, e nós teremos aí conosco Fernando Possente, tá? Ele que vai estar vindo aí, a gente vai ter um formato diferente, uma dinâmica bem diferente das que a gente vem tendo aqui, né? Mas a gente explica aí no decorrer da semana para vocês, ok? A dinâmica aqui da apresentação do Marcião é aquela que a gente vem usando normalmente aí, que só o Albertinho não seguiu, ele vai decorrer com a apresentação dele, e aí no final ali, vocês vão colocando as perguntas no chat, a gente vai organizando, e quando ele acabar as apresentações, a gente vai chamando vocês, tá? Para quem não conhece o Marcião, acho difícil, né? Um resuminho aí do currículo dele, Head Coach da Unisanta desde 1987, tendo passagem pelo Pinheiros também como Head Coach alguns anos antes de ir para a Unisanta, né? Participação aí com atletas em Jogos Olímpicos de 88, 2004, 2008 e 2016, campeão mundial de maratonas aquáticas 2010, 11 e 2012, campeão olímpico da juventude em 2014, com participação nos Jogos Olímpicos da Juventude também em 2018. Agradecer aí a FAP pelo apoio, ao Márcio, que é o nosso designer, e Marcião, obrigado aí por estar conosco, aceitar instantaneamente a proposta e o convite, é uma honra e um prazer aqui poder escutar você e ter os seus conhecimentos dividido conosco, né? É com você aí, é só compartilhar a apresentação aí, a gente vai seguir agora, tá na tua mão, fique à vontade. Legal, Danilo, muito obrigado aí pelo convite, agradecer aí a você, né? O Zop, a esposa, o Neno, a Federação Aquática Paulista, por essa iniciativa, né, cara? Eu acho que a natação, eu tenho dito isso daí nas minhas conversas, que... deixa eu ligar aqui o meu... tem dito nas minhas conversas que... compartilhou ou não? Não. Foi, foi, tá entrando, tá entrando. Tá entrando. Não, mas não entrou pra mim, não. Peraí, calma, deixa eu pegar ela aqui. Pronto. Eu tenho dito nas minhas conversas, né, que há males que vêm para o bem, né? De repente, veio uma pandemia e tudo tá começando a acontecer, né? Muitas lives, muito bate-papo, coisa que não acontecia, né, com a gente. Eu também não sei o porquê que não acontecia. Tô tentando entrar aqui, ó, vamos ver. Tá entrando aqui. Tenta... Você já tá visualizando a apresentação? Ah, tá. Falou. Peraí, deixa eu minimizar. Pra mim não tirar ele antes, né? Vamos lá. Aqui. Já tá aí? Apareceu. Aí, agora foi. Legal. Então, continuando, né, agradeci, né, e falando que... Pois não. Ocultar. Já foi. E isso daí é uma coisa que nós estamos nos reinventando, né? Então, eu comecei a fazer umas lives e começou a me ajudar também a ter um pouquinho mais, conseguir ficar mais desinibido para fazer apresentações, palestras. A gente não é desse ramo, né? Eu sou o cara da borda da piscina, né? Eu não sou o cara para dar aula, para ensinar, mas no papo a gente consegue levar, né? E eu acho que hoje também vai ser muito bom. Eu vou tentar passar tudo o que eu faço. Vou passar um programa meu de 2019 para o Maria Link. Esse programa não é diferente do programa que... Alguma coisa diferente do que o Matheus Santana fez para 2014. É um programa que o Vitor Colonese fez também para ser agora. Até o Cremonês ali falou embaixo para mim. Falou assim, ah, e acabando de ser o medalha de bronze do Pan-Americano. Foi uma felicidade enorme essa semana, né? E também não é um programa diferente do que o André Calvelo se classificou. E a Gabi Roncato também classificou para o Mundial, o Calvelo, né? E a Gabi Roncato se classificando para os Jogos Olímpicos de 2016, né? Na prova de 200 metros nado livre. Eu sou um cara que eu gosto de desafio, né? Eu trabalho com tudo. Fundo, meio fundo, velocidade. Procuro dar uma atenção total a tudo que eu faço. Busco o objetivo claro em tudo que, de repente, eu tenho pela frente como objetivo, né? E isso é uma diferença que eu tenho em relação, não estou dizendo, aos outros técnicos, né? Uma coisa que cresceu dentro de mim nesses últimos 40 anos de trabalho. Aí eu recebi o convite da EOTN. E eu vou falar um pouquinho, o começo meu vai ser sobre a estrutura nossa ali na universidade. Não é uma universidade americana, mas é uma universidade que eu tenho... Eu penso que o governo devia olhar um pouquinho mais para as universidades que, de repente, trabalham com esporte, né? Porque se unir o esporte e a educação é uma coisa que poucos fazem, né? E a Unisanta é uma das poucas que fazem isso daí. Até embaixo aqui, a estrutura de desenvolvimento do programa Unisanta está formando gerações, construindo campeões. É uma frase do nosso reitor, Marcelo Teixeira, que é o cara, né? É o cara que dá todo esse apoio. E desde que eu estou na Unisanta, em 87, ele carrega isso daí com o seu próprio... Com sua própria verba, né? Não tem verba de governo, não tem nada. Então ele carrega com a sua própria verba. Vou passar aqui. Peraí. Bom, já agradeci o pessoal da EOTN, a FAP, a todos que me ajudaram a construir minha vida como técnico. Eu tenho que agradecer porque esses dois primeiros aí, o doutor Milton Teixeira e o doutor Marcelo Teixeira, são dois anjos da guarda que me ajudaram muito na minha carreira de técnico de natação. Até outro dia atrás eu estava tentando fazer o número de atletas que já passaram para a minha mão, acabo esquecendo. Hoje eu falei para o Jassão, pô, esqueci do fulano. Que eu estou tentando fazer um apanhado de quem que eu já dei treino, né? Eu só não dei treino ainda. Eu falo brincando que eu só não dei treino para a Maria Lenk. O resto, a maioria eu dei treino. E a família Teixeira, né? Porque o primeiro dia que eu cheguei na Unisanta, eu fui almoçar na casa do doutor Marcelo. A mãe dele me tratou excelentemente. E aos meus três anjos da guarda que fizeram começar a virar técnico de natação. Primeiro, José Cláudio Zucoloto, da Recreativa, de Ribeirão Preto. Quando eu fui pedir lá, que eu vi que a Recreativa estava sem técnico, ele não pestanejou para chegar para mim e falar Marcião, vai lá e começa três meses de experiência. Comecei a trabalhar na Recreativa e logo seis meses depois já tive um campeão brasileiro, vice-campeão sul-americano. Aí, quando eu estava na Recreativa, já há uns dois anos, apareceu o Reinaldo Dias me oferecendo para voltar, para ir para a Botucatuense. Ele estava indo para o Minas Tênis Clube. Aceitei de pronto, fui para a Botucatuense. Não demorou nem um mês, um ano e três meses. Mas o Manuel dos Santos me chamou para ir para o Pinheiros. Vou contar ali na frente um pouquinho dessa história aí. E o Manuel dos Santos, até um mês atrás, a TV Tribuna fez uma homenagem ao Manuel dos Santos. Sensacional. Eu fui entrevistado também e contei a minha história em relação à minha ida para o Pinheiros e como ele foi o meu anjo da guarda. Bom, a Direção e Corpo Técnico da Unisanta é formada assim. Vou passar rápido porque o que interessa está lá na frente. Marcião, desculpe interromper rapidinho. Oi. Compartilharam em cima da sua apresentação. Jimmy Begaso, por favor, Jimmy, se você puder cancelar a sua apresentação. Marcião, volta lá no Google Meet e coloca a apresentação de novo, por gentileza. Retomar a apresentação. Acontece, galera. Mas, por favor, não cliquem mais no apresentar agora. Aí, Marcião, entrou. Está entrando de novo. Pode voltar lá na apresentação agora. Tá, isso. Aí, foi bom porque eu tomo uma água. Aí, a gente tem o reitor, né? Doutor Marcelo Teixeira. O diretor, o professor João Barros, que já foi técnico do Internacional. A coordenadora, a professora Rosa do Carmo José. Eu, como Head Coach. Preparador físico Alexandre Paez. O técnico de júnior e meu braço direito, braço esquerdo, coração, cabeça, perna. O professor Gerson Pazian, que está na sala aí. Se eu esquecer alguma coisa, ele vai me ajudar. Ele já falou. As técnicas de infantil e juvenil, professoras Maressa e Jéssica. As técnicas de petis. Ali, eu só coloquei técnica, mas são técnicas, tá? A professora Iana Cléria e Jéssica também. A Jéssica trabalha, joga nas duas pontas. E o técnico de mirim, o professor Cláudio Paez. E o perfeiçoamento escolinha que a gente tem Tânia, Lucas, Renato, o Beto e a Marta. Então, é um time forte, um time bem inteligente, um time de qualidade para trabalhar com a nossa molecada, né? A gente tem um trabalho de base muito bom. Além disso, aí a gente tem a equipe interdisciplinar. É uma equipe só da natação. É o biomecânico José Newton, que foi na Olimpíada 2016 também. A médica fisiologista Amitra Chery, nutricionista Salônica Nogueira, irmã da Maressa, psicóloga Luara Lobo. A fisioterapia, a gente tem uma parceria com... A gente tem a faculdade, né? Em caso urgente, rápido. E tem o Perim Fisioterapia, que é uma parceria com o Jorge Luiz e a Priscila Marques, que é a judoca... Eu não lembro se ela foi... Ela é olímpica, eu não lembro se ela foi campeã olímpica ou medalhista, mas ela é olímpica. O maçoterapeuta Ney Robles está há 200 anos lá com a gente. O velho ainda está forte. A assessoria é a Érica Alencar, a Elisabeth Faria, a secretaria é o Marcelinho, o Válido e a Berenice. Então, essa moçada aí tudo é o que faz a natação da Unisanta. Agora, a área útil que a gente tem na universidade. Todo mundo já conhece aí, a maioria já foi na universidade, né? A gente tem a sala de musculação, não é uma sala de primeiro mundo, mas é uma sala que dá para fazer um trabalho bem bacana. Tem a área para o trabalho físico, né? Que é uma área lá em cima, uma área boa. A gente tem um material em cima da piscininha coberta. Tem os vestiários ali, todo mundo conhece. Secretaria de Esportes, sala dos técnicos, ambulatório médico, que é onde trabalha a fisiologista e a nutricionista. A piscina olímpica, 50 metros coberta e aquecida. A piscina de soltura, 20 metros coberta e aquecida. E o placar eletrônico, que é o diferencial nosso ali, que toda competição a gente tem placar eletrônico. E alguns treinos também a gente usa. Treinos não, né? Tomada de tempos, a gente usa o placar eletrônico. O objetivo das categorias nossos é aperfeiçoamento, a noção dos quatro nados, saída e viradas. O Mirim 1 e 2, com o Claudinho, aprimorar os quatro estilos, saída e viradas e despertar o gosto pela natação. O Claudinho é um dos caras aí, quem pode falar isso aí, quem mexe com a categoria de baixo. É um dos melhores do estado, tem cara bom também, mas ele é um dos caras que trabalha melhor no estado. O Petiz aprimorar o quatro estilos, que é a Iana e a Jéssica. Streamline e submerso, ensinar a treinar, olhar relógio, saber tempo de série, intervalos, frequência cardíacas. Noção de intensidade, A1, A2, A3, forte. A gente já começa com isso. Desenvolver a competitividade, união de equipe, respeito aos colegas, desenvolver e aprimorar habilidades motoras, fortalecer articulações e musculatura e trabalhar a flexibilidade e alondamento. A gente, essas meninas aí, começaram a trabalhar com a gente o ano passado, elas já trabalhavam, né? A Iana já nadou no Unisanta, a Jéssica também, a Jéssica era do aperfeiçoamento, aí a gente teve um problema na categoria de Petiz, o técnico saiu e a gente resolveu colocar as meninas dando uma chance e foi tiro certo, sabe, daquelas... Foi na mosca, as meninas são muito boas. Um infantil, com a Mareça comandando, né? A Jéssica, braço direito dela, desenvolvimento de condicionamento aeróbico e medley, aprimoramento da técnica. A gente não faz musculação nessa idade, a gente faz o trabalho de calistenia, peso do corpo. No juvenil, condicionamento aeróbico em sobrecarga, início de desenvolvimento aeróbico, especialização direcionada para meio fundo e fundo e aprimoramento da técnica. Na Unisanta, eu vou dar uma parada aqui só para falar uma coisa, aprimoramento da técnica. Técnica é a coisa mais importante que a gente frisa muito na universidade. O atleta tem que saber nadar bem. Eu já fiz até uns áudios falando disso daí, coloquei no Instagram, porque para mim, se o atleta não tem técnica, não adianta se dar trabalho de força para ele. Ele vai chegar num certo ponto e não vai mais, porque não tem condição. Para ser um bom nadador, um nadador campeão, um nadador que vai te dar uma satisfação, vai chegar no objetivo dele, ele tem que ter primeiramente a técnica. Se ele não tiver técnica, não adianta você aplicar força em cima do mau estilo dele. No júnior e principal, treinamento direcional do alto rendimento, especialização por prova, aprimoramento da técnica, está aí mais uma vez, e que eu aprimoro bastante. Eu e o gestão trabalhamos muito em cima disso. E o trabalho físico diferenciado, que é um trabalho que já é a musculação mais pesada, aquele trabalho físico de circuito e tudo mais, que é o Alexandre Paes que faz esse trabalho aí. A minha história, rapidinho, só para vocês saberem, eu comecei a nadar em Ribeirão Preto, em 1962, eu comecei a nadar lá. E eu fui o nadador da Hebraica também, em 1972, 73 a 76. Em 76 eu parei de nadar, virei aquele cara, como todos jovens da minha época lá, do Woodstock, os caras, virei um vagalzinho. Comecei a estudar administração, porque eu tinha uma namorada que o pai era dono de fazenda, ele falou, não, estuda administração que você vai tomar conta das minhas fazendas. Falei, ah, legal. Comecei a estudar, mas não era a minha área. E em 1979, num dia que eu estava jogando futebol, toda a tarde eu jogava futebol, eu vi os moleques da natação no meio do campo. Aí eu fui conversar com os garotos, olha o que aconteceu, o cara estava ensinando isso aqui, o cara quebrou a cabeça, mandaram o cara embora. Fui lá, pedi para o Zé Cláudio Zucoloto, falei, Zé, pô, não dá para mim ainda. E aí, amanhã você já entra aqui, você já está fazendo o teste de três meses. Aí começou a minha vida de técnico de natação, tive vários atletas lá, Custódio Leite Ribeiro, Vladimir Leite Ribeiro, o Frederico Moura, que era um cara que nadava uns 200 livres, uns 100 livres, era primoroso o cara. E o Custódio que nadava desde os 50 livres até os 1.500, né? E aí fui chamado para a Botucatuense, eu trabalhei pouco tempo lá, né? Eu trabalhei um ano e dois meses, três meses, aí no finalzinho, agosto, setembro de 83, eu fui para o Pinheiros, né? No Pinheiros eu cheguei lá, ninguém sabia que eu estava indo para o Pinheiros, em relação aos técnicos do Pinheiros, e eu cheguei lá para ser o... Primeiro que o Manuel de Santos e o Otaviano Dias, que era técnico de Marília, foram em Botucatu, me oferecer para ser técnico principal. Falei, cara, não tem como, eu vou refugar isso aí, é uma chance grande, mas eu não vou enfrentar esse pessoal do zoológico aí, porque só tinha cobra lá no Pinheiros, né? Eu não vou enfrentar isso. Aí uma semana depois eles voltaram, não, você vai ser técnico do Juvenil. Cheguei lá como técnico do Juvenil, mas ninguém sabia, eu fui pegar uma equipe B do Juvenil do Pinheiros. Aí eu trabalhava com 30 atletas em duas raias de 25. Então o que eu fazia? Eu dava 15 atletas na água e 15 fora, na piscina de fora do Pinheiros, que não existia essa piscina aí, ela foi inaugurada em 84, eu estava lá, eu fui um dos primeiros a dar treino lá naquela piscina, e eu dava treino de natação e ao mesmo tempo eu dava uma preparação física, os caras correndo em volta da piscina. Então eu tive a grata surpresa de ter dois atletas muito bons, que é o Carlos Alberto Souza Barros e o Vicente Pinho de Mello, que nadava peito, o Carlos 100 livre, 200 livre, foram campeões na prova deles em Juiz de Fora, no Campeonato de Verão Brasileiro Júnior. E comecinho de 84, o técnico do Pinheiros saíram com ele, e aí entrou o... eu esqueci o nome dele, era de Fernando Sorage, de Mogi, aí ele falou, Marcelo, você vai ser meu braço direito, não sei o que, eu só vou poder vir aqui duas vezes por semana, você que vai dar o treino e tal, aí não deu um mês, ele pediu as contas também, e aí o professor José do Carmo Neves, todo mundo, acho que a maioria aí conheceu o Zequinha, ele falou com o Manuel de Santos, cara, coloca o garoto que ele segura. Aí ele já tinha me falado, e eu falei, essa vez eu não vou refugar, eu vou atacar. E fui o técnico principal do Pinheiros durante dois anos, porque em 87, eu, num sábado que eu vim aqui para Santos, eu fui convidado para um papo, aí o doutor Mildo Teixeira me ofereceu para ser o técnico da Unisanta, por um valor que era quase o dobro do Pinheiros, eu aceitei e vim para cá, estou aqui até hoje, né? E embaixo ali eu coloquei que a minha primeira seleção brasileira foi em 1986, eu não lembro se foi sul-americano ou do Peru, foi para o pessoal, alguns atletas do Pinheiros, foi a minha primeira seleção brasileira, né? Bom, o meu, vamos, deixa eu tomar uma aguinha aqui, vamos entrar no método de trabalho aí, que eu também não quero ficar duas horas falando disso, com certeza vocês vão entender muito bem o que eu vou falar. Bom, o meu método de trabalho, ele, só dando uma voltada lá, quando eu comecei a trabalhar na recreativa, meu método de trabalho era o método Richard Power, eu treinei com um americano, o Richard Power, eu acho que alguns aí já conhecem ele, e eu anotava uns treinos, né? Então, eu comecei a fazer alguns treinos que ele dava, e a minha sorte é que eu não anotava só o treino que eu nadava, eu anotava o treino dos caras também, eu pegava, ele escrevia o treino, e aí ele ia jogar folha fora, me dá folha aí, pegava e colava no caderno, ele tinha treino de velocidade, meio fundo, fundo, de todo mundo, ele tinha bons andadores, era também bom em todo o segmento, né? E foi a minha primeira na recreativa de Ribeirão Preto. Quando eu fui pra Botucatu, eu comecei a querer mudar um pouco o meu trabalho, mas eu continuei ainda fazendo um treinamento que eu... porque na recreativa eu tinha quatro meses que eu não tinha piscina, né? Então, quando eu começava a dar treino, começava a hora que eu via, eu já tava com 15 mil pros moleques nadando, treino dois períodos. Em Botucatu não foi diferente, aí quando eu fui pro Pinheiros, eles tinham um esquema anterior, que o técnico, pra fundo o treino era pesado, pra velocidade o treino era um treino menor. Então, comecei a me adaptar, trabalhar um treino menor, e aí quando eu entrei pra Unisanta, eu comecei a pensar num trabalho diferenciado, né? Se você falar, pô, você segue... Qual o programa que você segue? Eu sigo algum programa que os caras fazem. Até tem esse Mativier, tem o Verkorskansky, que é o cara do bloco. Eu não gosto do trabalho de bloco, porque eu acho que é muito maçante pro atleta. Eu gosto mais do trabalho, igual eu tô mostrando aqui pra vocês, o tradicional, base específica e polimento, que o trabalho de bloco também é uma adaptação desse trabalho aqui. O que eu gosto é de um trabalho, de um programa, pelo menos 16 semanas. Não vou dizer pra você que eu já não fiz trabalho com menos 16 semanas, já fiz um monte, pelo tanto que eu tenho, né, de anos de natação. O último que eu fiz foi pra um nadador de fundo. Eu fiz com 10 semanas pro Vitor Colonese se preparar pra tentar a vaga pra nadar o Mundial, que foi em Doha. Foram 10 semanas que eu fiz o trabalho e ele se deu muito bem, nadou muito bem lá. Não é o nível dos caras ainda, mas nadou muito bem. O objetivo do meu trabalho, se eu tiver um trabalho de 16 semanas, eu coloco 4 semanas de foco no trabalho aeróbico. Isso daí eu tô falando, moçada, um trabalho pra atletas já com uma idade de 18, 19 anos, que já pegaram um trabalho aeróbico muito bom embaixo. Porque não adianta nada eu querer fazer um trabalho, já partir pra trabalho específico, polimento, se o cara não tem um trabalho aeróbico bom. Então é a mesma coisa, a gente tá voltando de 3 meses sem nadar. Não adianta eu querer já pegar o cara e já botar o cara no ponto. Eu vou ter que fazer um trabalho, com certeza, um trabalho grande pra recuperar o aeróbico dele. Eu sou daquele estilo que eu gosto de que o atleta tenha um bom aeróbico, mesmo um nadador de 100 metros. Por quê? Por que, Marcio, você gosta que o cara tenha um bom trabalho aeróbico? Porque é o seguinte, cara, eu aprendi muito isso daí com o doutor Marcos, com o doutor Blanco, que normalmente, quando o cara tem um trabalho aeróbico muito bom, ele lava rápido o lactato. Então, aquela sensação de travar no final, se você tem um aeróbico excelente, dificilmente vai acontecer isso com você. Então você vai ter gás pra acelerar mais e buscar o máximo de produção de lactato. E aí você entra naquela, você vai fazer na reciclagem do ácido lático, é energia quando você recicla, certo? É o ciclo de Krebs. Com certeza você vai chegar no teu objetivo sem aquele cansaço de, pô, travei a minha musculatura, acabou. Então é isso que você vê nos atletas que não têm o condicionamento aeróbico tão bom quanto outros, né? Eu faço quatro semanas de foco no trabalho aeróbico, depois lá vocês vão ver, eu dividi lá pra vocês. Aí nove semanas de foco no trabalho específico, da prova que o cara vai nadar, entendeu? Eu procuro me alinhar muito no que ele vai fazer, no que ele vai nadar, se é 1500, 800, 400, 200, 100. E três semanas de foco no polimento, que é o trabalho de ritmo. Que eu procuro dar o que a gente chama de pace aí. O atleta é conseguir mentalizar e guardar aquele ritmo dele o máximo possível pra ele tentar fazer nas competições. Normalmente dá certo, né? Graças a Deus. Bom, isso aqui foi um macrociclo, Maria Lenk 2019, do pessoal de fundo, né? Então eu até botei aqui do lado, se você ver aqui, vou passar o cursor aqui, não sei se dá pra ver. Eu botei BL1, bloco 1, bloco 1, bloco 2, aí bloco 3, regenerativo não é bloco nenhum, aí bloco 3 novamente, o específico, bloco 4, pré-polimento, que eu começo com pré-polimento, eu vou explicar pra vocês, e o bloco 5, que é o polimento e a competição, né? Então, esse treino de fundo tem 5 blocos, entendeu? Diferente de 3 blocos que alguns falam, e coloquei o aeróbico aqui, a parte mista. O que é o aeróbico? O aeróbico é o seguinte, ó. Aqui, ó, eu não coloquei os eventos, tá? Aqui o 31 de dezembro é a segunda-feira, é a segunda-feira, 7 de janeiro, na data aqui, também é segunda-feira, é o início da semana. Aí eu vou correndo aqui, essa daqui tava com 16 semanas, a primeira semana eu dei 3 treinos, foram, se não me engano, foi quinta, sexta e sábado, aí na segunda semana eu já pulei pra 9, claro, crescendo a metragem aos poucos, de 20 mil eu passei pra 60, foi aos pouquinhos, ninguém sentiu nada, sentiu achando que tava o Ney nas costas, e na terceira e quarta semana eu dou um trabalho de choque. Então, o que é esse trabalho de choque? Todo dia, de manhã à tarde, eu vou lá nos 14, 15 mil, todo dia, todo dia. Aí o cara vai chupar todo o oxigênio que tem em Santos, e aí ele parte pra quinta semana, que é a semana mista. Essa semana mista aqui, é uma transição do aeróbico pro específico. Então, lá na frente eu vou mostrar pra vocês o que eu faço nessa semana mista, mas normalmente, a partir da terceira semana aqui, onde tá o aeróbico, eu já começo a fazer alguma coisa de resistência anaeróbica. Aí aqui a parte específica, o máximo que o atleta nada aqui é 90 quilômetros aqui, nessas duas semanas, depois eu dou uma ajustada aqui, e mantenho uns 70 quilômetros aqui, 54, aí caio pra 48, 44, 44, 30. Na parte muscular aqui, na primeira semana e segunda, eu não faço musculação, porque eu acho que o atleta tem que se adaptar muito bem com a natação, sentir muito bem dentro d'água, começar o semestre, começar o pós-temporadinha, pré-temporada dele lá, começar nadando bem, a hora que ele estiver nadando bem, a gente começa uma musculação mais ponderada, faz um pouquinho mais de resistência, terminando com um pouquinho de resistência de força, aí eu passo pra resistência de força, eu gosto muito de resistência de força, tanto pra fundo como pra meio fundo, apesar que meio fundo faz um trabalhinho de força também, aí na semana de regenerativo, eu trabalho uma pirâmide, e mantenho a resistência de força, e no finalzinho eu trabalho uma potência, que eu acho que é importante, essas provas aí, hoje em dia, 1.500 já tá se tornando uma prova até rápida, porque os caras nadam em média aí, abaixo de um minuto, apesar que eu não tenho atleta pra fazer isso daí, mas normalmente nada pra um 3, um 2, então tem que estar rápido, principalmente no sprint final. E na última semana, antes da competição, eu não faço nada de musculação, o que a gente pode fazer é uma bola de medicina e bol, ou se um ou outro atleta acha que tem que fazer alguma coisa, vai lá, pouquíssima carga, e faz uma série do exercício, 4 repetições com 40% só. O meio fundo não é diferente? O que tem de diferente do meio fundo pro fundo, do meu trabalho? O esquema aqui é o mesmo, entendeu? O que tem de diferente é isso aqui, em relação à metragem, são 10 sessões, igual também, aqui não, iguais também, não tem muita diferença, e aqui começa a dar uma quebrada, na 12ª semana já começa a dar uma quebrada, a diferença está na metragem, e no objetivo do trabalho, entendeu? Metragem e objetivo do trabalho, essa é a diferença do fundo pro meio fundo meu, metragem e objetivo do trabalho, eu mantenho 10 sessões, por semana, durante um bom tempo aqui, durante quase 8, 10 semanas, o trabalho na musculação, o começo é igual, aí eu entro na resistência de força, diferente ali do trabalho de fundo, que de repente eu entrei numa resistência de força, mas não tão pesado como está aqui, e no regenerativo eu mantenho essa pirâmide aqui, e aqui, passando a primeiro bloquinho que eu faço lá, vamos chamar de bloco, que é a semana mista lá, duas mistas, específico e regenerativo, eu já caio num trabalhinho de força, eu acho importante o nadador que 200 trabalhe a força, e eles mesmos pedem, então eu dou uma variada aqui, entro naquela potência, normalmente quando faltam umas 6 semanas, a gente faz o trabalho de força com uma transferência, medicina e bol, ou a gente diminui o peso para 40%, e o cara faz uma execução mais rápida, a maioria dos exercícios que a gente faz na musculação, é um trabalho voltado para o estilo, para o que ele vai fazer dentro d'água, a gente sabe que é muito difícil, a minha aparelhagem é uma aparelhagem tipo Flintstones, então a gente consegue, por que eu falo que a gente consegue? Porque é o seguinte, eu já vi uma matéria, agora fugiu o nome, estou ficando velho já, do nosso, da argola, fugiu o nome, aí, o cara, a sala de musculação, que o cara foi medalha olímpica, é 10 vezes pior do que a minha, entendeu? Como é que o cara foi campeão olímpico naquela sala de musculação? Entendeu? Com certeza o técnico aplicou os exercícios corretos, e o cara teve uma puta força de vontade, o cara falou, eu vou fazer, vou levantar garrafa pet com água, mas eu vou ser campeão olímpico, e o cara foi campeão olímpico, com uma sala de musculação, incrivelmente inferior do que a nossa, a nossa não é ruim, é uma sala que dá para se fazer, todos os exercícios, na maioria, não dá para fazer aqueles levantamentos olímpicos, jogar o peso no chão, não tem como, entendeu? Então a gente faz uma adaptação, o Alexandre trabalha muito bem nessa parte aí, pois se alguém tiver alguma pergunta da parte física, se ele não tiver aí, eu respondo, bom, vamos lá, velocidade, velocidade já muda, o pessoal de velocidade já muda, pô, Marcião, como é que, eu já tive vários, eu tive lá em Ribeirão Preto, Frederico Moura, em Botucatu, foi pouco tempo, no Pinheiros eu tive André Fiore, Raul Viana, Chico Belo, teve o Mônica Anacano, a Ana Keila era meio fundo, entendeu? Eu tive vários atletas, velocistas, bons, né, na mão, Cleiton Bojé Bodovas, depois tive o Adolfo Padilha, Paulo César Batiste, Hugo Dupré, entendeu? Eu tive vários, fazendo um trabalho parecido com esse aqui, teve mudança? Teve, mas o trabalho hoje, a gente sabe que, tá mais, tá mais aperfeiçoado, né, eu posso dizer pra você, hoje eu penso no seguinte, o atleta, ó, você tá vendo, ele tem quatro semanas lá aeróbica, eu dou dez sessões pros caras na terceira e quarta semana, porra, será que o Dressel, eu pergunto pra mim mesmo, será que o Dressel, eu não sei do treinamento do Dressel, ele treina pouco? Não, o Dressel treina pra caceta, o André Calveiro foi pro Mundial, ele foi pra nadar só a eliminatória do revezamento, quer dizer, ele ia nadar final, aí sacaram ele, tudo bem, sem problemas nenhum, eu falei, cara, ele falou, pô, o que eu vou fazer aqui, não sei o que, ele falou, cara, cola no Dressel e vê o que esse cara faz, meu, você não quer ser medalhista olímpico, não quer ir pra Olimpíada, nadar à prova, cola nele, e ele colou, ele falou, Marcião, o aquecimento do cara é treino, entendeu? Então o cara treina, o cara ser o campeão que ele é, o cara treina, o cara não faz paçoquinha, o cara é o amendoim puro, entendeu? Então, eu faço quatro semanas, chego a 60 quilômetros de aeróbico, lembrando, todo treinamento de natação, se você chegar, se eu falar aqui, esse bloco dois aqui que eu coloquei, na quinta semana, tolerância, eu vou lá, tolerância semana toda? Não, vou mostrar pra vocês que não é, tem os dias de trabalho aeróbico também, eu tenho os dias de A1, de A2, a maioria dos dias é A1, A2, e a tolerância entra três vezes semana, entendeu? Porque eu acredito que o trabalho, além dele ser importantíssimo, ele é um recuperador, o A1 e o A2, é um trabalho que te recupera. aí, eu venho em três semanas, eu não judio muito, colocando quatro, cinco semanas direto, de tolerância, porque eu vejo que os atletas de velocidade, eles não conseguem, segurar quatro semanas, três semanas já é difícil, né, tem vezes que eu, tem temporadinha que eu faço duas semanas, uma de A lático, o que que é o A lático? Ah, nessa A lático, você não tem tolerância? Não, eu dou um descanso maior, pra eles, em relação ao que eu faço na tolerância, e faço bastante tiro de, 10 metros, 12 metros, 15 metros, de reação, saída do bloco, faço muito isso nesse período do A lático. Aí, eu vou falar pra vocês, tomadinha aqui, que eu já tô igual no deserto do Saara. Aí, eu vou falar pra vocês aqui, a minha, a tolerância. Eu, eu costumo fazer a tolerância, né, que eu acho que é um trabalho importantíssimo, né, é, é, um exemplo, né, vamos dar um exemplo aí, é, cinco tiros de cem, eu tenho exemplos ali na frente, é, cada quatro, cinco minutos, é pro cara produzir, e a hora que ele começar a recuperar, pau nele novamente, entendeu? Até o cara sair ali, pegar o lixinho lá, que já tem um lixo, o cara vomitar, o cara vomita, o André Calveira é um cara que vomita, entendeu? Que ele vai no limite dele, né, e, esse é o trabalho de tolerância pra mim, né, eu faço tolerância de perna, faço tolerância de, com paraquedas, faço tolerância com, é, palmar e boia, faço tolerância de tudo quanto é jeito, porque, é, o que o atleta de velocidade tem que ter, ele tem que saber tolerar e produzir o máximo que ele puder, então ele vai jogar o lactato dele 16, 17 lá em cima, e vai estar nadando naquela tolerância e vai tolerar o máximo, e nesse bloco 3 aqui, e nesse bloco 3 aqui, pré-polimento, o, os descansos já aumentam bastante, né, um exemplo de série, 4 de 50 a cada 5, 6 minutos, 8 minutos, eu não ligo pro descanso, nesse, nesse bloco, porque o que eu quero, eu quero que ele produza o lactato, e recupere o máximo, pra ele não tolerar, porque esse trabalho de tolerância, a recuperação é muito demorada, né, é, então, o, o pré-polimento, eu faço o ritmo de prova pra ele, faço bastante ritmo de prova, com descanso muito grande, tá, e nessa semana aqui de polimento, vocês vão ver ali na frente, eu faço pouquíssima coisa, é, muito pouco, é, e, e tem dado certo, né, até não falei de um atleta aí, que é igual, um garoto que veio da mão, da, da Mareça, o, Felipe Ribeiro, né, Felipe Ribeiro foi o, o único nadador brasileiro, eu posso estar até enganado, mas foi o único nadador brasileiro, que, juvenil, que abaixou dos 50 segundos, um treino desse aí, tá, não, não tem nada de diferente, é, o que eu tô mostrando pra vocês, é o treino que os caras fazem. Aqui, eu tô botando um microciclo, é, Maria Lenk 2019, o bloco 1, aeróbico, semana 4, a última semana de, aeróbico, aí, ó, tem uma potência aeróbica, depois na frente eu vou dar um exemplo de treinamento, tá, desses dias aqui, desse mesmo, mesma semana, e tem um VO2 aqui, no sábado, então, eu coloco dois, dois treinos fortes na semana, muito, eu boto o A2, aqui, mais recuperação, educativo, pernas, A2 aqui, A2 em cima, e folga, sempre eu dou folga, é, no aeróbico, a quarta-feira minha, não tem descanso, tá, não é regenerativa, partir do, do, da mista, a quarta-feira, toda quarta-feira, eu não dou treino à tarde, e aí, aqui em cima, vocês vão ver ali, aqui em cima, é, eu dou uma sessão regenerativa, eu diminuo 30% do treinamento, e faço pouca coisa forte, não dou velocidade, não dou paraquedas, então, é só nadado, só recuperação mesmo, porque, bom, tô adiantando o papo aí, depois eu falo lá pra vocês, aí a velocidade, aqui, na última semana de aeróbico, também duas potência, é diferente, vocês vão ver aqui, essa potência aqui, é diferente dessa, que o fundo, meio fundo e medley, essa potência aqui no aeróbico é igual, essa, esse VO2 é igual, e aqui, o velocidade, é, eu dou isso daí também, mas é, entendeu, diferente do, do fundo e meio fundo, desculpe aí, no bloco dois aqui, na mista, pra você ver o que que é a mista, a mista aqui, eu já entro com três sessões, de trabalho, né, resistência, tolerância, VO2, né, aqui, ó, aqui que entra o regenerativo, que é só um a um, e aqui eu dou folga, e aqui pra, pra velocidade, é, eu já passo pra três treinos, né, porque ele já tá no bloco de tolerância, não tem essa mista, velocidade, e aí ele tá, tolerância, tolerância e simulado, aqui foi um final de semana, que a gente teve simulado, porque a gente passou, a gente começou o treino em janeiro, e a primeira competição foi só em março, então, você tem que, eu, eu acho que o simulado é muito importante, pra você ver como é que tá o teu treino, né, as competições intermediárias, são muito importantes, pra você saber, como que tá indo o teu treinamento, entendeu, aí eu, eu, eu procuro conversar com o atleta, procuro saber dele, tipo, o atleta chega pra mim, numa fase dessa daqui, e fala, Marcião, pô, eu tinha gás pra ir, mas não tava conseguindo ir, porra, normal, tá excelente, entendeu, se o cara tá nadando muito rápido, tá fazendo o melhor tempo da vida, meu, para e começa a olhar novamente, o seu programa, que alguma coisa tá errada, alguma coisa deu errado aí, porque se ele começar a fazer tempo bom, pra mim, começou a fazer algum tempo bom, no meio de temporada, eu tenho que parar e falar, o que que esse cara tá fazendo, cara, alguma coisa ele tá fazendo, que os outros não tão fazendo, né, essa foi, é a sexta semana, aqui, ó, o, uma semana de regenerativo, né, é, eu misturo um a um, a dois, VO2, você vê, ó, não paro de dar alguma coisinha forte, o ritmo, a tolerância, é menor a carga, 30%, mais ou menos, menor a carga no trabalho forte, é menor a carga também de, de treinamento, eu diminuo a carga de treinamento, depois, acho que vocês vão ter, é, vão ter a, a liberdade de estar com esse programa aí, você vai ver lá, que na, no regenerativo, diminui mais ou menos isso aí mesmo, aqui, velocidade também tem, ó, é, a serinha forte, e nessa, no regenerativo, velocidade não treina tarde, entendeu, nessa fase aqui, ela não treina tarde, falou, passar lá pra lá, aí entra na parte específica, fundo, meio fundo, é, por que que eu dei o regenerativo antes de entrar no específico? pra dar uma preparada nele, pra gente poder pisar fundo no acelerador, igual o Dragster, né, o cara já vai sair, queimando o pneu, aí, a, aqui o, o pessoal de, de fundo, meio fundo, e Medley, é, fez três sessões, ó, forte, aqui a potência aeróbica é de fundo, a tolerância é pro pessoal de meio fundo, né, resistência pra todo mundo, só que a série é diferente, potência aeróbica pra fundo, tolerância pra meio fundo, e ritmo. Aqui, é, eu dei dois treinos, isso aqui é o seguinte, eu tenho, eu tenho certeza absoluta, eu devo ter detectado alguma coisa que os atletas, eh, estavam sentindo, ou um ou outro, né, que pra mim é importante, e eu dei só duas, dois ritmos, e aí vem aquele detalhe, né, bom, você fez a programação, tá, tudo, tudo certinho, três semanas de específico, três de, de, de mista, uma de regenerativo lá na décima semana, cara, todo planejamento, é flexível, então, eu acho que o, o que difere, o treinador mesmo, do técnico, né, é, é, é o feeling dele, né, o, o, o técnico, que é o cara que, eu falo treinador, é o cara que tá treino, né, e o técnico é aquele cara que é técnico mesmo, que aquele cara vai no fundo, esse cara tem que ter um feeling, entendeu, se ele tiver o feeling aguçado, ele vai chegar no objetivo dele com o teu atleta, com o atleta dele, com certeza, né, vamos avançando, deixa eu ver aqui, ah, o microciclo aqui, Maria Lenk, bloco 5, polimento, fundo, meio fundo, bloco 4, polimento, velocidade, aqui, ó, o pessoal de fundo, eu passo pra duas séries, né, na, na, na semana, só duas séries no polimento, meio fundo, é, essa daqui foi a última semana, meio fundo são duas séries, mas essa daqui só uma cutucadinha, que tinha gente que ia nadar na segunda-feira, e um dia antes eu gosto de dar uma cutucada, pra, pra que o atleta, é, se sinta firme, né, é, aquele que já tá pronto, que tá bem, às vezes nem faz essa última aqui, esse, esse bloco aqui, é a última semana, antes do, antes da, da competição, e, se ele tá, se ele tá, tá bem, eu, eu não dou nada aqui, entendeu? Mas se ele tá precisando de alguma coisa, ah, eu preciso arremessar a bola de medicina e bola, cara, eu não tenho, é, eu, eu não sou contra, eu, eu gosto de escutar o atleta, eu já fui muito de não escutar, tá, não, 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 faz o que eu tô falando, e chega na hora, o cara, de repente, por não ter feito o que ele gostaria de ter feito, ele não nada bem, fala que você é o culpado, e, e com certeza você é um pouco culpado mesmo, porque o atleta, de repente, o cara, o cara sabe o que ele precisa, né, e, e claro, você sabe qual o atleta que sabe o que ele precisa, também, né, então isso que é o importante, e velocidade, ó, no dia da viagem que a gente viaja, a gente normalmente viaja um dia antes, é, que as viagens são próximas, né, só seis, sete horas de ônibus, não cansa nada, e, e aqui, ó, o nadador de velocidade, eu nem dou trem, entendeu, se ele quer dar uma nadada, aquilo que eu falei, ah, não, eu quero ir lá dar uma nadada, vai lá, dá uma soltada, faz alguma coisa, é, mas é bem levinho, tá, espero que, é, vocês estejam aproveitando, tá, aí vai naquela semana 4 lá, né, de potência aeróbica lá, que é aquela última semana de, desculpe aí, aquela última semana de, de trabalho aeróbico, é, pesado, na quarta-feira lá, potência aeróbica, uma serinha aqui, 2 de 200, 4 de 100, 8 de 50, tá, tudo forte, tem uma recuperaçãozinha aqui, depois de cada série, é, eu gosto de dar isso aqui, pra dar uma recuperada, e, porque dá uma lavadinha, e o cara parte pra outra, série, aí, o estilo fez 300, estilo forte, né, a não ser peito, que faz 50 peitos, 50 crawl, o 200 estilo forte, também, palmar, é, se é peito, vai de peito também, se é golfinho, vai, vai golfinho, o 4 de 100 no estilo, cada um em 20, 1 em 30, pé de pato, é, recuperaçãozinha também, após, e o 8 de 50 estilo aqui, pé de pato e palmar, pra, dar aquele sprint final, na série, né, deixa eu tomar uma águinha aqui, tá show de bola, Marcião, tá show de bola, obrigado, cara, tá acelerado ou não? Não, não, tá ótimo, tamo aproveitando sim. Vambora, é, aí na semana 4 aqui, ó, é, o pessoal de velocidade, tá aqui, é, porque eu fiz essa apresentação, esse miércoles aqui, eu fiz pros caras também, de sul-americanos, então, é, os caras levaram, levaram, um boi, né, que, de repente, é, essa palestrinha aqui, é, a semana passada, essa que eu tô apresentando pra vocês, eu fiz pra eles também, aqui, ó, o trabalho de velocidade, eu gosto de dar nessa fase aí, eu gosto de dar uns trabalhos de velocidade, pra velocidade, nadar forte, é forte, não tem, não tem essa de nadar colocadinho, não, cada 45, descanso fechado, eu acho que trabalha muito o componente aeróbico, e o anaeróbico ao mesmo tempo, né, faz, aprende, ensina o, o músculo, o organismo do atleta de velocidade, dá uma limpada no lactato, que eu, isso daí, eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que entender, nadador de velocidade, ele tem que ter um, um condicionamento, é, pra limpar o lactato que ele tá produzindo, ele tem que produzir, o máximo possível, mas ele tem que ter a condição, o condicionamento, pra limpar esse lactato aí, se ele tiver uma, uma condição boa, é, eu fico me perguntando, eu, eu me pergunto mesmo, sabe, moçada, eu não tô criticando o trabalho de ninguém, o meu trabalho também não é o melhor do que, é, tá o Serjão aí dentro, o meu trabalho não é melhor do que o Albertinho, o trabalho leva pra um ponto só, um objetivo só, certo? Mas o porquê, que às vezes a gente chega numa competição internacional, que, é, você tem eliminatória, semifinal e final, o atleta não consegue manter, esse ritmo até o final, né, a gente já tá vendo alguns atletas conseguindo manter, é porque o cara tem uma base grande, o cara já, tá com essa base criada, e tá sendo feito um treinamento correto pra ele, se ele não tiver uma base formada, não tem jeito, dependendo do treinamento que ele fez, não tem como você voltar atrás, ah, puta, passei do ponto, não tem como você voltar atrás, já era, entendeu? Então, eu gosto muito desse trabalho assim, no, principalmente no princípio do, da temporada, né? Peraí, deixa eu ver aqui, aqui, o treino da semana 11 aí, um, eu não botei o exemplo da, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma voltada aqui, peraí, não sei se eu pulei, não, é, já pulei, já pulei pro específico aqui, o trabalho de fundo, é, três de, um de quatrocentos forte, né, é, um trabalho de, de ritmo, é, pessoal de fundo, eu gosto muito desse trabalho aqui, o descanso é isso aqui, é, normalmente eu dou um minuto, e o descanso é esse dois de duzentos, e esse quatro de cinquenta aqui, é, é o descanso, e, quer colocar roupa? Coloca roupa, vamos lá pra esse tiro de quatrocentos aí, é o, o melhor que você pode fazer, já no primeiro, você já tem que nadar forte, aí depois você segura de qualquer jeito, o jeito que você conseguir segurar, né, essa é a serinha, é uma outra coisa que eu gosto de dar bastante, apesar que, deixa eu ver aqui, apesar que aqui não tem, eu gosto de dar bastante paraquedas, eu acho que é, é, é muito importante paraquedas, que o paraquedas tem uma coisa boa, em relação a outros, outros, outras coisas que a gente pode, é, colocar pro atleta, né, o paraquedas, é, ele pode diminuir a, aumentar a pressão, jogando o atleta pra baixo, né, mas ao mesmo tempo, é o que mais assimila, a mais, é, mais correto o atleta nada, né, mais na posição o atleta nada, né, eu gosto do paraquedas, principalmente, o paraquedas um, principalmente numa fase específica, e uma fase de polimento, pra que o atleta faça um pouquinho de força, ali na frente você vai ver que eu coloco isso daí, né, o, na semana 11, ó, o ritmo de meio fundo, é, no mesmo dia, no, no, deixa eu ver aqui, peraí, não, é, no mesmo dia do fundo, você vê que o fundo tá fazendo 3 de 400, o meio fundo, tá fazendo 2 de 200, direto, cada 4 minutos, palmar, ou sem palmar, eu dou a opção, aí, deu 4 minutos, já sai pra 2 de 100, cada 2 minutos, pé de pato, ou sem pé de pato, e aí a gente sai pra 4 de 50, estilo, cada 45, se for peito, dependendo do atleta, cada 50, 55, se for as meninas, cada 1 minuto, sem material, na sequência, é uma serinha aí, que dá 800 metros, paulada, do começo ao fim, então, eu chamo de ritmo de tolerância, entendeu? Pessoal de velocidade, nesse mesmo dia, né, que é o trabalho de, o trabalho de, o trabalho de, tolerância, aliás, desculpe aí, o trabalho de, produção, aí, um de 100 crawl, o estilo do bloco, traje, né, aí o cara faz o tiro de 100, e a soltura, de 20 a 30 minutos, aí ele faz um tiro de 50, com traje, é só isso, a velocidade, o trabalho de velocidade, dos atletas, entendeu? Eu tenho, eu tenho, eu tenho atletas aqui, eu peço, rezo, o cara não fazer o melhor tempo da vida dele, nessa fase aí, né, porque nós estamos há 5 semanas do, da, da competição importante, e se ele fizer o melhor tempo, é, dele nessa fase aqui, eu já vou ficar preocupado, entendeu? Eu lembro direitinho, uma passagem pra vocês, nesse ano aí, 2019, é, teve um torneio regional, é, na Unisanta, 10 dias antes do Maria Lenk, eu não gosto de competições, já na fase de polimia, porque, desculpe aí, meu cachorro tá doido, porque eu tô soltando uns foguetes aqui, um foguetório, aí, o, o André Calveiro foi nadar sem livro, e fez 52,00, cara, ele, ele saiu da piscina, parecia que tinham aberto uma jaula do, no zoológico de, uns 5 leões, veio atrás de mim, porra, Marcelo, o que tá acontecendo? Falei, calma, cara, pelo amor de Deus, calma, se não essa semana agora que vai entrar, eu mudo o teu treinamento, e aí, isso eram 10 dias antes, eu falei, eu mudo o teu treinamento, aí, aí o negócio vai ficar preto, e 10 dias depois, ele fez 48, 74, entendeu? Então, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, que a gente, como técnico, tem que, dar essa tranquilidade pro atleta, né? E hoje, ele sabe, que, se ele não fizer o melhor tempo da vida dele, ou, não chegar nem próximo, fizer um tempo ruim, faltando, uma semana, duas semanas, é tudo normal, e é tudo normal mesmo, tá? Aqui, a última semana, treino, semana 15, eu peguei um dia da semana, pra mostrar pra vocês, esse aqui ficou branco, eu até falei, não sei, ó, eu repeti aquele 3 de 400, ó, tá vendo? Naquela lá, tinha um descanso muito grande, nessa daqui, mas assim, por que que você colocou, cada 4 e 30, aqui? Isso daqui é o ritmo, eu queria que o atleta sentisse ele nadando 1.500, uma semana antes da competição dele, 3 de 400, 1.200 metros, não chega a 1.500, e aí eu fiz um trabalhinho aqui embaixo, um trabalhinho que eu chamo de um trabalhinho de resistência de força, que eu mandei ele nadar firme também, aí somando, deu 1.600, só que ainda eu dei 300 metros pra ele aqui nadar suavemente, eu fiz com pé de pato e paraquedas um, cada um minuto, entendeu? Eu gosto dessa série pra nadador de fundo, próximo da competição, apesar que eu não tenho, eu tenho o Isaac, né, tinha o Figueirinha, que nadava bem, essas probinhas de 1.500, estava nadando bem na piscina, o Isaac estava progredindo, mas passou umas dificuldades esse ano, esse ano aí de saúde, e o Foca não é um nadador de piscina, totalmente, nada piscina, mas o Foca é mais águas abertas mesmo, né, vou passar pra vocês aí, o meio fundo, nessa última semana eu botei a sexta-feira, né, a sexta-feira aí, o ritmo de meio fundo, eu tenho o A e o B aqui, né, esse B é pra quem nada 400, ó, a sexta-feira, se você pegar aí, você vai pegar, acabou a sexta-feira, você vai ter sábado, domingo, segunda, já vai ter gente nadando na segunda-feira, eu não, eu não lembro se essa competição aí, eu acho que ela começou na terça, sábado, domingo, sábado, domingo, segunda, você tem três dias, eu não gosto de fazer coisa muito forte na última semana, e normalmente, aqui, ó, eu deixo a caráter do atleta, ele que vai fazer o esforço dele, bom, se você quer nadar forte, você é nada forte, não tem problema, aí lá na competição a gente vai ver se você nadou muito forte mesmo, ou se você fez a coisa certa, porque, com certeza, se você fizer alguma coisa errada dentro dessa última semana, na minha opinião, vai refletir lá na competição, então, eu trago isso, carrego isso daqui, dos meus amigos, igual o Reinaldo, que era da Auteliga e Marães, tinha vários que falavam, ô Marcião, o descanso faz parte do treinamento, e o descanso faz parte do treinamento mesmo, né, eu tenho visto aí muitos técnicos acertando no descanso, né, que hoje em dia a competição está, no Campeonato Brasileiro está cada vez mais forte, que a maioria está compreendendo muitas coisas, né, está trabalhando muito bem, então, não dá para você chegar e falar assim, ah, meu atleta vai ganhar essa prova, porque, de repente, chegar lá e pode ser o, nem pegar final, entendeu, então, o trabalho nosso, dos brasileiros, está melhorando muito, né, a gente tem visto pelos resultados, né, internacionais, né, esse, o A aqui, é mais para o pessoal de 200 metros, o ritmo de meio de prova, né, de repente o cara vai nadar para 28, né, o meio de prova 27, de 200 livre, né, que normalmente é 27, 26, aí você dá para ele, com certeza o cara não vai nadar para 27, o cara vai nadar para 26, 25, entendeu, ele sempre nada um pouquinho mais forte, e, e aí, o que eu falei, no domingo lá, eu deixo um, um lastrinho ali, para quem quiser fazer alguma coisa, de repente não acertou direito isso daqui, ele pode acertar lá no domingo, tá, e aqui a parte dos velocistas, é, eu dou um, eu dou isso daqui, ó, para eles, ó, um de 100, segundo 50 mais forte, palmar e pé de pato, você pode falar, pô, Marcião, esse, o pessoal de velocidade aí, ó, isso aqui é terça-feira, uma semana antes da competição, eu dou um de 100, normalmente o cara nada bem, com certeza, eu, daí eu já sei se o cara, tá bem ou não, entendeu, ah, para mim terminar a semana, descansando ele mais, ou mantendo, aí vai com palmar e pé de pato, os 100 metros, eu, fazendo o segundo 50 mais forte, e, e eu dou um ritmo aqui, ó, de palmar, 6,50, o ritmo do segundo 50, que é o cara nadar com palmar aí, um atleta igual o André Calveiro, para nadar para 25, ele nada fácil, e nunca dar 25, ele vai, ele vai para 24, e nadando fácil, e um solto para 2,30, tá, bom, não sei se eu fui rápido, tá bom, o, o, o que eu posso dizer para vocês aí, agradecer, é, e falar para o pessoal que está aí, tem um pessoal aí, que, pode falar, pode falar, ah, não, o pessoal que é, que é experiente também, mas, para o pessoal menos experiente aí, é, eu falo, é, você tem que saber qual o teu objetivo, né, planificar com antecedência, eu tenho uma temporada pela frente, não planificar em cima, ou deixar, ou ir planificando, conforme vai rolando a temporada, é, você tem que planificar com antecedência, nem que você tenha que mudar a tua planificação, saber quais são os atletas que você tem em mãos, né, é, 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 normalmente, né, numa live que eu fiz aí com o Cleito, o Vojê Bodobas, eu falei para ele que, pô, eu tive sorte de ter vários atletas, irmão, eu falei, não, é, a sorte tem que casar com o trabalho, se a sorte não casar com o trabalho, você não, 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 não tinha nada, Marcião, você não tem só sorte, entendeu, o teu trabalho é bom também, então, é legal você escutar isso, de um atleta, né, e quem, quem não assistiu essa live aí, vai lá, quem é técnico, e ver o que o cara fala, ele não fala só para mim, ele fala, ó, tem técnicos aqui, ele chega e fala, ô, Marcião, você acha que o que você fez comigo, dentro da piscina, que ele foi campeão sul-americano, é, foi tudo? Não, não foi, isso aí não é, isso aqui, em relação ao que eu, o que foi, tá sendo a minha vida, depois da natação, a, a nossa vida, depois da natação, é o que a gente vai carregar, os ensinamentos, que você deu para a gente, na piscina, cara, aí, eu falei, porra, estava na live, pingou uma lágrima, enxuguei, falei, pô, não vou chorar aqui na frente de todo mundo, o cara foi sensacional, certo? outra coisa, sempre acreditar no seu programa, eu acredito muito no meu programa, é, eu sei que não é o melhor programa do mundo, mas eu acredito nele, tá, queira ou não queira, esse programa aí já fez muita gente feliz, né, é, lembrar aquilo que eu falei, que todo programa é flexível, né, todo programa é flexível, pô, chegar lá no meio da temporada, putz, meu, o que que eu faço agora, mô, muda, muda, entendeu? É, claro, você não precisa mudar radical, mas vê o que que tá pegando, muda, é, isso é importante, embaixo aí meu Instagram, tá, e o WhatsApp, qualquer coisa, tô à disposição, meu nome, coach Marcio Latuf, falou, esse é o símbolo do meu time, e obrigado, tá? Show, Marcião, show de bola, quanto tempo deu? Deu uma hora e dez, uma hora e dez, porra, falei muito, cara, foi show, foi sensacional, desculpa o silêncio aí, a gente fica só curtindo aqui, não consegue interagir com você, mas foi, foi show de bola, desculpe vocês aí, porque o meu, eu tenho um cachorro, ele, ele, ele não enxerga, enxerga pouco no olho, aí soltaram os fogos, ele fica latindo, cara, não, nem atrapalhou, acho que o Danilão agora vai chamar o, o outro Danilo, o Danilo Carvalho vai chamar o, acho que não tá na sala, não tá? Não, ali o Serjão, não, toca aí Dan, toca você aí, as perguntas aí, Marcial, então eu vou chamar as perguntas aqui, vou chamar a galera que fez as perguntas, e eles mesmos abrem o microfone e a câmera, e fazem pra você, então vamos começar com José Luiz Gonzales, Rústos, José Luiz, você tá por aí, você quer abrir ou você quer que eu faça a pergunta aqui? Não sei. Eu acho que ele escreveu em espanhol. Escreveu em espanhol. Bom, Marcial, vou fazer a pergunta. Eu entendo, eu entendo, pode falar em espanhol, russo, já permite, não é? Olá a todos, eu falo um pouquinho português, falo espanhol, a minha pergunta é da resistência à força, nadador faz água, é necessário tu acertar resistência à força, é o trabalho físico? Ô José, faz de novo a pergunta. Peraí, tá escutado? Marcial, seu microfone tá fechado. Isso. Olá? Fala aí, Marcial, abre o microfone e fala. Peraí, peraí, alguém fechou, abriu, abriu? Abriu, Olá, José, pode falar. Olá, que tal? Tudo bem, eu sei. Minha pergunta é sobre resistência à força. Se eu trabalho no gimnásio, é necessário você trabalhar no gimnásio para resistência à força ser muito utilizada na água? Espera aí, eu não entendi direito esse finalzinho aí que deu uma cortada para mim. No gimnásio, trabalhar resistência à força? O jogador trabalha muito resistência à força na água. É necessário você trabalhar resistência à força em um gimnásio? Sim, a gente trabalha resistência à força no gimnásio, na academia, no gimnásio. E trabalhamos também na pileta, nas férias. É muito importante, muito importante. Na pileta, o programa com paracaidas é o que eu chamo de resistência à força. Trabalhar 16 tiros de 50 com paracaidas 2 ou 1, ou médio ou pequeno, tico, cada 1 minuto, é um bom trabalho de resistência à força. Trabalho tanto em água como em gimnásio. Enfoque. 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 Primeiramente, trabalho resistência à força no gimnásio ou força e potência? Ah! Primeiro, resistência à força. Trabalho. Resistência à força. É mais para meio de temporada, força, e depois potência ao final. Ao final da temporada. Ok. Obrigado. Obrigado. Nada. Beleza. Obrigado, José. Agora vamos chamar o Bruno Monegato. O Bruno está por aí? Quer abrir o microfone e a câmera? Fala aí, pessoal. Beleza? Fala, Marcelão. Beleza, Bruno. Fala, Bruno. Vamos que vamos. Vai ser uma pergunta tranquila, hein? Vai. Essa daqui é bem prática, você vai matar fácil. Na verdade, a minha dúvida é a seguinte. Você falou bastante sobre o atleta dele não atingir aquela melhor performance dele, por exemplo, ali na semana 11. Mas já aconteceu de alguém fazer esse, entre aspas, o melhor tempo nessa semana, antes do previsto. Se já aconteceu. E aí a segunda pergunta seria assim. Se isso aconteceu, como que você fez para se desdobrar? Tipo assim, meu, eu mantenho isso, eu recupero um pouco essa pessoa e aí depois eu busco uma melhor performance dessa que seria a da melhor da vida. Entendeu? Então, Bruno. Legal essa pergunta aí. Para te falar a verdade, acho que pela minha idade eu não me lembro muito bem, mas eu vou te dar um toque. O que eu faço é para o cara não chegar no melhor tempo dele. Meu trabalho é todo voltado para um objetivo só. E vamos supor que o cara chegue faltando cinco semanas, ele cai na água e faz o melhor tempo dele. Eu vou, na semana seguinte, observar como que ele está no treinamento, como que ele está desenvolvendo o trabalho dele. Se eu vejo que ele continua voando, com certeza eu vou fazer alguma coisa diferente para esse atleta aí. A minha atenção vai ser muito maior para esse atleta aí, principalmente se ele for, não estou dizendo, não tem diferença de um atleta de ponta para um atleta que vai pegar décimo segundo, décimo terceiro lugar. Mas, para te falar a verdade, eu não lembro de ter acontecido isso comigo alguma vez, porque meu trabalho é muito forte durante o meio da temporada. Eu gosto de um trabalho forte, não gosto de dar pouco treino, não. Eu já fui um cara, já dei três treinos por dia em julho. Um de manhã, um na hora do almoço, um à tarde, está aí o Gerson, que não me deixa mentir, os caras nadando 18 mil. E isso deu um excelente resultado, porque a gente não tem dinheiro para ir para a altitude, a gente faz tipo uma altitude em Santos. Então, é o treino maior. Então, comigo não aconteceu não, mas com certeza eu vou ficar ligado nesse atleta e vou tentar arrumar um jeito de fazer ele manter o desempenho dele até a competição importante. Não fazer o... Eu posso dar um exemplo aqui, o exemplo vai até demorar, mas eu vou dar esse exemplo. O ano passado, um atleta, eu estou falando muito do André Calvelo, que eu acredito que é um atleta que ele ganhou com a pandemia um ano para fazer a eliminatória dele lá em 2021. Se é que vai ter essa eliminatória. O André Calvelo, o ano passado, ele foi, ele nadou o Maria Lenk, pegou a vaga para ir para a Mundial. E aí, o que eu fiz? Esse mesmo programa que eu mostrei para você, eu comecei a fazer o programa para ele. No meio do programa, ele foi convocado para ir para duas competições na Europa. E o programa era um programa que eu estava preparando ele para nadar para o melhor tempo da vida no Mundial. E o que aconteceu também, né? Quer dizer, não chegou a ser o melhor da vida, mas foi bem próximo. Ele foi para lá, para a Europa, eu dei três dias de descanso para ele para a primeira competição e nadou para 50. Vou tentar ser rápido. Na segunda competição, eu dei uma crescidinha dois dias no treino. Dei três dias de descanso novamente, igualzinho da outra, ele nadou para 49. Aí ele voltou para o Brasil, ele chegou no aeroporto de São Paulo, ele pegou um avião para Curitiba. Chegou em Curitiba, ele nadou para 49.1, melhor do que lá na Europa. Mas ele foi desclassificado nessa prova, porque ele mexeu no bloco. Mas nadou 200 para 1.49. Aí saiu de Curitiba, ele teve três semanas, eu encaixei ele no treino como se fosse a continuidade do treino para ele. Como se ele tivesse treinado, ele foi para a China, chegou na China abrindo, abrindo não, no meio do revezamento ele deu 48.02. Que quase foi o melhor tempo dele saída livre. Ele tem 48.01, 48.09, se não me engano. Ele voltou do Mundial, deu três semanas, eu dei uma crescidinha uma semana no treino dele, entrei outra vez no mesmo polimento que eu fiz para ele para o Mundial. Ele foi para o Finkel, nadou para 49, 1.50, que não nadou tão bem porque estava muito frio lá, se sente muito frio. Em Curitiba estava 4 graus, estava uma desgraça para nadar. Aí ele voltou de Curitiba, ele teve um mês para treinar e ele foi para o Mundial Militar. Cara, um cara, ele faz um treino de velocidade igual você viu aí, ele foi para o Mundial Militar, o cara foi abrir o revezamento lá, um mês depois, ele nadou para 1.48.20, o melhor tempo da vida dele. Só que houve uma queimada, ele nadou, 1.48.20 não valeu. Meia hora depois ele foi nadar, fez 1.49.00, se não me engano, abrindo o revezamento também. Então, eu acho que o... eu não acabei, né? O feeling do técnico, nessa retomada de colocar o treino, de tirar o treino, o feeling do técnico vale muito. E o atleta que você tem na mão também, né? Você pega aí, depois que ele voltou do Mundial Militar, ele foi, três semanas depois, ou quatro, ele foi para uma competição no Uruguai, que o time do Uruguai, o cara me pediu para nadar, o André nadar para ele a competição, ele nadou 14 provas. E lá ele fez os tempos 49, 1.50, ganhou as medalhas, nadou 400, tudo. E aí ele voltou para o Brasil. Duas semanas depois, ele foi nadar o Campeonato Paulista. E qual não foi a surpresa? No Campeonato Paulista, o cara deu 48.07 outra vez, entendeu? Então, o cara... ele nadou maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Oito meses, ele não treinou do jeito que eu gostaria que treinasse, mas eu fui fazendo algumas coisas com ele, que foi pegando na veia, foi fazendo a musculação, então foi muito do feeling, né? Eu não sei se aconteceu outra vez isso daí, eu vou ter a capacidade de acertar novamente. Eu acho que eu tenho, mas é uma coisa muito difícil, entendeu? Não sei se eu respondi para você. Não, sim, com certeza. Você literalmente adaptou mesmo a situação e aí que vai ter o feeling mesmo. Mas é isso aí. Obrigadão. E outra coisa, eu não sou um técnico que eu tenho medo de, de repente, fazer um polimento e saber que lá na frente tem outra competição. Igual tem, ah, pô, nós vamos ter a Olimpíada. Se a Eliminatória Olímpica for um mês antes, eu vou fazer a Eliminatória Olímpica e vou para a Olimpíada para nadar para o melhor tempo que eu nadei na Eliminatória Olímpica. Entendeu? Na minha opinião, a gente tem que estar pronto para tudo. Entendeu? Beleza, brigadão, Marcião. Nada. Beleza. Marcião, agora vamos chamar o Cassiano Leal. Cassiano Leal, tá por aí, cara? Cassiano tá, meu. Caraca. Ô, Cassiano. Cassiano, ô, Cassiano, antes de você fazer a pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. Diga lá. Você não chegou a nadar comigo no Pinheiros, né? Não, né? Cara, em 86, eu treinava com o Edson. No último ano de juvenil A. Verdade, verdade. Em 87, que eu mudei para juvenil B. Mas eu estava pensando nisso, inclusive, e eu lembro de uma série. Eu lembro de uma série com você. Era X de 50. O primeiro a cada minuto. O segundo a cada 59, 58. A equipe inteira. E até aguentar, né? Até aguentar. Eu acho que eu fui até 32, 33. Foi animal, assim. Eu leio muito bem desse dia. Mas eu acompanhava muito, né? Porque o meu treino era um pouco antes de vocês, né? Então... Ô, Cassiano, se eu te falar... Se eu te falar o seguinte... Que essa série já está no meu caderno, para mim, dar para a molecada agora, que faz tempo que eu não dou ela. Eu falei hoje, não sei se foi com o Gersão ou com o Biomecânico, eu falei, cara, tinha uma série que eu dava, que era diminuindo um em um segundo o descanso, e os caras chegavam. Tinha cara que chegava com... Igual você chegou a 32, mas tinha cara que chegava, acho que em 29, 28. Luiz Osório era um cara que chegava. Isso, né? Boa. Então, Marcelo, legal aí as coisas. Muito legal, lembro. Esses três muito parecidos da nossa época, né? Eu queria te perguntar, com toda essa estrutura de Santa Cecília, como é que você utiliza essa sua equipe multidisciplinar? Quais são os testes, os exames, as referências que você usa durante a temporada para até você poder corrigir ou não, ou medir como é que está no seu trabalho, fora as competições e as tomadas de tempo? Bom, a equipe multidisciplinar, a nutricionista, ela atende o time todo, né? Vou dizer o que cada um atende. A médica fisiologista também atende o time todo. A equipe principal, a nutricionista, atende toda semana, uma a duas vezes. Faz o... Conversa sobre como está indo a nutrição, faz a bioimpedância, que é uma coisa importante que eu vou chegar nesse ponto aí para te falar. A fisiologista, ela trabalha junto com a nutricionista, né? E ela que indica, de repente, o que o atleta tem que tomar ou o que ele não tem que tomar. Tem atleta meio que não toma nada, porque não é necessário, porque a gente faz exame de sangue periodicamente, três vezes no ano, a gente faz exame de sangue, para saber como é que o atleta está, né? E os testes que a gente usa, o que eu uso, um exemplo, da nutricionista, o que eu uso? Tem muita gente que não gosta da bioimpedância. Eu uso a bioimpedância para saber se o atleta está acima da gordura, o normal dele, porque se estiver acima da gordura, com certeza ele não vai chegar no objetivo deles, né? A maioria dos meus atletas estão num ponto ótimo. Uso a bioimpedância para saber como que está o ganho de massa muscular dele, o ganho de força, né? Musculatura, qual a porcentagem de musculatura dele, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente faz isso daí, pelo menos, uma vez por mês, e normalmente, eu acho que são duas vezes por mês. Ela me manda tudo isso pelo Dropbox, eu analiso, quando eu vejo que tem alguma coisa diferente da última, eu chamo o atleta, a gente conversa, não só eu, como meus companheiros também, né? E a gente tem um teste que a gente faz, que o biomecânico faz, que a gente faz um teste de salto, para o salto vertical, e um arremesso de bola em meio de sinibol para o trabalho de força de membros superiores. Isso daí, dá para a gente saber como que está indo o trabalho, principalmente o trabalho muscular, da musculação. Porque eu penso assim, o atleta, não adianta ir lá na sala de musculação e fazer, ele tem que fazer uma musculação que vai transferir para dentro da água. Então, a gente não faz muitos exercícios, né? A gente faz o teste de carga máxima, toda vez que a gente para um pouquinho, a gente entra e faz o teste. Com certeza, voltando da pandemia agora, a gente vai fazer esses testes aí, com o biomecânico, e o teste de carga máxima, para a gente ter um norte. Porque antigamente, a gente entrava na sala, nos últimos, quatro anos atrás, ah, vai lá e faz três de oito. Pô, que carga que ele está fazendo? Aí, até o biomecânico, que a gente já se conhece há muito tempo, ele falou para mim, mas se é opção de fazer carga máxima, vamos fazer, mano. É importante? É importante. Então, vamos fazer. Então, a gente faz a carga máxima, o atleta saber o quanto que ele está carregando, o que está sendo mais fácil, o que está sendo mais pesado. É esses testes aí que a gente faz, o Cassiano. Antigamente, eu tinha também o... Eu trabalhei muito com lactato, mas hoje está meio impossível, porque está muito caro, porque eu penso assim, eu vou ter o lactato, para mim trabalhar com dois atletas, e os outros. Eu tenho que ter o lactato para trabalhar com todos, para mim saber como que é cada um. A gente trabalha com pulso, o atleta normalmente mede o seu pulso em início e final, mas é aquilo que eu falei ali para o rapaz ali na pergunta anterior. O feeling fala mais alto. A gente sabe que... Eu não sei se o cara está com seis, sete ou oito de lactato, mas pela cara dele, a gente já sabe se ele está cansado ou não. Verdade. Beleza, Marcelo? Respondeu não. Respondeu. Valeu, Marcelo. Grande abraço. Alô, Cassiano. Um abraço aí. Te vi hoje em um post lá com o Cacau ensinando virada. 1996, né? É, legal, hein? Bacana. Valeu. Um abraço. Um abraço. Show, obrigado, Cassiano. Vamos chamar agora o Caio, Caio do Corinthians. Vai, Corinthians. Aí, Caio. Caio. Caio falou que o microfone não está funcionando. Ah, então vou fazer a pergunta dele. O dele, o dele. Não está mesmo. Eu gostaria de fazer duas perguntas, ele não colocou a pergunta aqui. Bom, depois, então, a gente volta para o Caio. Vamos chamar, então, o Leandro Caliccio. Leandrão, está por aí? Fala, boa noite. Boa noite, Leandro. Beleza, Marcelo? Tranquilo? Leandro, tranquilo. Manda a bala que eu estou aqui para responder. Vamos lá. Marcelo, a minha pergunta, na verdade, eu precisava de uma dica. Você acabou de comentar do teste. 10 dólares. Tá caro, Leandro. Você acabou de comentar do lactato, que é difícil fazer por conta do valor, né? Então, para todos fazerem, fica difícil. E aí, eu linko a minha pergunta a isso. Caso você não tenha, né? Talvez você já possa até ter passado por isso, na sua longa história. Você não tem uma equipe multidisciplinar, você tem um grupo de atletas, 15 a 20 atletas, cada um com alguma especificidade diferente. E aí, vem a minha pergunta. Como que você trabalharia? Você faria esse bloco aeróbico igual para todos, mesmo você tendo velocista, meio fundo, fundo? E aí, na parte específica, você tentaria criar o específico para cada um? O que você poderia me dar de dica para conduzir uma situação dessa que eu acho que muitos técnicos acabam passando por isso? Assim, eu digo, categoria vai, pode ser infantil, juvenil, ou juvenil, júnior, assim. Gostaria que se desse para você dar uma dica focando mais nessa categoria, assim. Então, só para você ter uma ideia, Leandro, eu vou te falar o que a gente faz aqui na Unisanta, para você ter uma ideia. O pessoal de infantil, quase todo o treinamento do pessoal infantil, eu não vou falar que não tem específico, né? Porque eu conheço o programa, a gente troca ideia sobre isso daí. Mas 90% é aeróbico, entendeu? Porque você tem que pensar o seguinte, eu quero esse atleta até quando? Um exemplo, né? Porque, normalmente, se você acelerar o processo dele no trabalho aeróbico, um garoto infantil, né? Você está encurtando a vida útil dele como atleta, com certeza. E tem muitos técnicos que, às vezes, a equipe não tem um alinhamento, então, já começa a dar o anaeróbico quando é infantil. E a gente vê muito disso, né? Na natação, às vezes, o nadador petis infantil, foi um puta do nadador, aí chega lá em cima, já era. O cara para de nadar ou continua nadando, mas vai ser só coadjuvante, né? Então, eu falaria para você o seguinte, um bom trabalho aeróbico para todo mundo. A sua categoria é a molecada mais nova, não é? Atualmente, eu trabalho com juvenil e tenho júniors também. Então, aí você pensa o seguinte, esse júnior fez um trabalho aeróbico legal? Se eu, por mim, eu faria um trabalho aeróbico, certo? Claro, a diferença ali, eu não sei se treina todo mundo junto. Sim, sim, todos juntos. Enquanto os caras do juvenil e júnior fazem 20 de 100, você bota o infantil para fazer 16, com um descansinho um pouquinho diferente. Eu faria um trabalho aeróbico, um bom trabalho aeróbico, porque o que acontece? Se você fizer um bom trabalho aeróbico, a hora que você botar o anaeróbico, o cara vai absorver todo o trabalho anaeróbico, entendeu? Perfeito. E com certeza, para essa categoria infantil, eu começaria o trabalho anaeróbico umas quatro semanas antes da competição importante, entendeu? A competição mais importante deles. E não judiaria muito no trabalho anaeróbico, não, porque eles podem até absorver, mas tem um lado fisiológico que mostra que o físio infantil não absorve muito a capacidade anaeróbica, né? Então, não vai adiantar se dar uma carga muito grande para esses atletas aí. Então, eu faria isso daí. Eu trabalharia, o que eu fazia na Recreativa em Ribeirão Preto, eu faria um trabalho aeróbico bom, né? E depois, para os mais velhos, umas oito semanas antes da... Umas oito semanas antes de você fazer um descansinho lá, de dez dias, eu faria o trabalho anaeróbico, e para o pessoal infantil, eu deixava mais quatro semanas aeróbico e faria só nas quatro últimas semanas. Eu até gostaria de dar uma infantil novamente, juvenil, cara, porque, meu, é muito bom, é muito bom. Gostoso, né? Não, beleza. Muito obrigado, Márcio. Qualquer coisa, qualquer coisa tem um WhatsApp aí. Peguei, peguei o contato. A gente chama, sim. Obrigado pela atenção. Ah, não vou cobrar nada, fica tranquilo. Valeu, querido. Um abraço. Valeu, abraço. Aí, agora sim o Caião acho que está aí. Vai lá, Caião. Agora foi. Desculpa aí. Márcio, primeiro, parabéns. É o Caio, irmão da Bia? Isso. Bia Nantes? Sou eu. É o irmão da Bia Nantes? Aham. Então vamos lá, vou responder para você sem cobrar nada. Vamos lá. Primeiro, queria dar os parabéns aí para você, para o Gerson, para toda a equipe do Santa, pela medalha aí do Colonese, notícia recente aí. Muito obrigado, fiquei muito feliz, cara. Aí eu tenho duas perguntas, fazer uma de cada vez. A primeira é mais em relação à parte de relacionamento, assim, entre treinador e atleta. Acho que hoje talvez os dois principais atletas aí que representam o Santa, na minha opinião, sejam o André e a Gabi Roncato, né? E os dois têm, não conheço pessoalmente, mas demonstram, né, uma personalidade bem marcante, né? São dois atletas de, com alto astral, assim, dá para ver na competição. Eu queria te perguntar se você acha isso um fator positivo para a performance deles. E se você, de alguma forma, como você explora isso no dia a dia e também nas competições? Bom, Caio, para te falar a verdade, a Gabi, o que você vê ela na competição, ela é do mesmo jeito no treinamento, né? Eu já tive alguns problemas com a Gabi, porque eu sou um cara, hoje em dia, eu sou um cara bem maleável, né? Mas também não tanto, né? Quando a vara começa a entortar muito, eu tento puxá-la para mim novamente, né? Então, nos últimos três anos, com a Gabi Roncata, a gente tem se dado muito bem, né? Ela passou um ano difícil, se não me engano, foi o ano passado, foi o ano passado. Foi um ano meio difícil dela, porque ela teve uns problemas de saúde, e agora ela estava retomando, estava treinando muito bem. Eu tinha certeza que a mina, eu tenho certeza que ela vai para a Olimpíada, né? E eu tinha certeza comigo mesmo que ela ia nadar à prova de 200 livres na Olimpíada, né? Porque ela estava fazendo uns treinos muito animal, né? E hoje em dia, eu vejo uma Gabi Roncata diferente, né? Cara, os elogios que ela tem feito para mim na mídia, sobre o meu trabalho com ela, sobre o que acontece, são muito fortes, né? E eu acho que isso daí é uma coisa importantíssima, né? Eu até estava... Eu vou falar isso aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Na Federação Paulista, o Joel falou sobre esse livro. Esse livro aqui mostra como que o técnico tem que lidar com o atleta, entendeu? Como que ele tem que ser. Ele tem que ser maleável? Não tanto. Mas ele tem que mostrar o caminho para o atleta. E a Gabi entendeu isso. Que eu fui um técnico, estou sendo um técnico para ela, que eu estou mostrando o caminho das pedras para ela. Porque nada mais, nada menos, né, Caio? São 40 anos de bordo de piscina, né? Então, alguma coisa, o Márcio Latuf tem que saber. Então, não é qualquer um que vai chegar para mim e falar, não, você está errado. Se falarem para mim que eu estou errado, eu vou parar e vou pensar, vou falar, pô, será que eu estou errado mesmo? Eu vou analisar primeiro, para depois bater de frente. E esse caminho aí, essa junção, Márcio Latuf e Gabi Roncato, está muito correta, está muito alinhado, entendeu? Eu acho isso daí muito importante. Já com o André Calveiro, o André Calveiro é um cara mais difícil. A Gabi ama treinar, né? A Gabi ama treinar. Você vê, quando entrou a pandemia, deu dois dias, ela me ligou e falou, Márcio, eu estou aqui em Avaré, tem uma represa aqui do lado, não sei o que, tá, foi lá para a represa, não mandei treino nada, porque eu não treino de represa, vai lá, nada, uma hora, volta. E aí teve um dia que ela me ligou, falou, pô, Márcio, eu e a Catarina estávamos nadando, vamos até aquela árvore lá. Ela foi até a árvore, falou, Márcio, demorou três horas para chegar na árvore, que era do outro lado daí, e voltar, foram 23 quilômetros a mina fez, entendeu? Então, é uma menina que gosta. O André já é um cara mais manhoso, mas é um cara que eu também, do ano passado para cá, o alinhamento meu com ele, ficou muito bom também, né? Então, é outro cara que, o que que mudou nele? Você vê, né? Porque você conhece o atleta, o cara começou a me chamar de senhor, o senhor, cara, é respeito, né, cara? Isso daí é, é um respeito, e, hoje, o que eu falo para ele, ele escuta, porque o André, na, na, na juventude, na juventude, eu falo do, infantil, juvenil, foi um cara difícil, para a Maressa, né? e, hoje em dia, ele é um cara que, cara, se você falar para ele enfiar a cara na água, ele vai lá e faz, mas ele é manhoso, entendeu? Pode ser um dia que ele não vai estar bem, e eu tenho que compreender isso daí, eu tenho que mostrar para ele que, o negócio é treinar, 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 se ele quer nadar, prova, de ser livre na Olimpíada. E a segunda pergunta, por ter nascido aqui em Santos, é uma, é o que me interessa bastante, você chegou no Santos em 87, né? Isso aí. Anos 2000, e agora em 2020, como que você vê o cenário da, da natação de Santos, comparando aquela época com o que a gente tem hoje? Pô, é triste, cara, é triste. Ontem, eu fiz uma live lá com o Peter, para falar de competição, é triste, porque, é, a competitividade é muito importante, né? Eu acho que, você, você tendo competitividade, como tinha aqui, né? Campeonato Santista, saia briga, campeonato Santista, saia briga, primeira reunião que eu fui, saiu briga, e os caras falaram, ó, vê como que você fala, para de repente, você não ser crucificado, eu falei, calma, eu sei, fica tranquilo. Então, essa falta de competitividade é muito ruim, né? Eu, a gente até conversou sobre o Saldanha, sobre o Regatas, né? O Internacional é o único clube que, de repente, está segurando, está segurando as pontas, né? Então, cara, é muito triste e lamentável, né? Porque eu acho que foi, falta de, eu até falei para o Peter, ele me falou uma outra palavra, eu falei, foi planejamento, né? O cara, pô, outro dia, um mês e meio atrás, não sei se chegou a ver, teve uma reportagem da TV Tribuna, com o Manuel dos Santos, meu irmão, o Manuel dos Santos, ela foi nadador do Internacional, cara, o cara chegando no Internacional, olhando, vendo o Internacional, o Internacional ainda segura isso daí, né? Mas o, o Mauricinho sabe qual dificuldade ele enfrenta no Internacional, então, cara, simplesmente eu acho que é um peso ver a natação de Santos desse jeito aí. Obrigado, Marcião, um abraço. De nada. Beleza, vamos chamar agora então o Paulão do Inter, Paulo Fernandes. Porra, Paulão, deu para escutar meu cachorro latino, hein? Deu, na hora da apresentação, mas bem no fundo, tranquilo. E agora? Eu não escutei, não. Mação, estão me ouvindo aí, Mação? Trato. Enrolando o Maçã no alojamento do Guanabara, às quatro e meia da manhã. É brincadeira, rapaz. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mação. Você comentou a respeito de treinos de bloco, né? Que você não gosta, não faz, mas isso na... Cortou. Travou, eu acho, Travou. Passou forte. Paulão, fala de novo aí, cortou aí tudo. Oi, está me ouvindo bem agora, Maçã? Travou. O Tava travou. Vamos lá. Pode falar. Você falou sobre treinamento de bloco, que você particularmente não gosta, não usa, e não coloca para os seus atletas, mas isso nas categorias lá em cima, né? Eu queria saber qual era a tua opinião das categorias de baixo. Eu trabalho com o Petiz, você sabe bem disso, né? Lá no Internacional. E eu queria saber como é que você vê esses treinamentos de bloco nessas categorias. Paulão, sinceramente, eu vou te falar, foge. Foge, porque o treinamento em bloco, eu acho que é para atletas, já tem uma base muito grande, entendeu? Na minha opinião, né? Essa é a minha opinião. E eu não faço treinamento em bloco por causa do quê? Eu gosto de um treino mais variado, né? Esse treino tradicional aí, dá para você fazer uma variação melhor do que você pegar e ficar fazendo quatro semanas, só velocidade, então só objetivando isso. E o treinamento em bloco, para mim, tem um fator que pode acontecer. Se você errar alguma coisa, é muito difícil você retornar. Entendeu? Se você errar alguma coisa no meio da temporada, é muito difícil você retornar. Ah, não, dá para retornar. É, dá para retornar. É, e normalmente você vê o treinamento em bloco, tem muita gente que faz, né? De repente, o cara sabe fazer, eu não sei fazer isso aí. E normalmente você vê que no treinamento em bloco, o atleta faz um tempo no meio da temporada que dificilmente ele vai fazer muito melhor no final da temporada. Ele fica muito próximo daquele tempo que ele fez no meio da temporada. Então, você já sabe o que o cara vai fazer no final da temporada. Então, o que eu vejo é isso daí. Eu não assisti a palestra do Albertinho, ele faz. A gente quase nunca troca ideia de treinamento, a gente fala só de outras coisas, eu acho que é até bom, né? Mas ele faz muito bem esse trabalho aí, né? Mas eu acho que para a molecada mais nova, eu acho que tem que ser esse treinamento tradicional, né? Igual eu falei para o rapaz ali em cima na pergunta anterior, trabalhar bastante o condicionamento aeróbico para preparar o moleque lá em cima para você poder sugar dele o máximo, né? As outras categorias, né? Lá em cima. E também se torna um treino um pouco maçante para os moleques, né, Marcelo? Muito repetitivo, né? É, muito repetitivo. Eu sou um cara que eu gosto, eu não gosto que o meu atleta saiba o que ele vai fazer. Eu tenho repetido séries temporada por temporada, né? Até na palestra semana passada me perguntaram, ah, durante o ano, quantas temporadas você faz? Falei, ah, normalmente três, né? Que é normalmente a gente faz três. Então eu tenho repetido séries, né? Às vezes o atleta, pô, já fiz essa série aí. E o atleta meu sabe o tempo que ele fez a série da primeira temporadinha para a segunda. Porque eu acho importante você repetir a série da primeira temporada. Na segunda, fazer novamente para você saber a evolução dele. E eu coloco bem na mesma etapa. Bem na mesma etapa. Entendeu? Para mim saber se o cara está evoluindo ou não. E na maioria das vezes está evoluindo, né? E o treinamento em bloco, você pode ter isso daí, mas é um treinamento muito assim, né? A primeira parte é só aeróbico. Na segunda parte é trabalho de força, porrada, até o fim. E depois é o descanso. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu nunca li sobre isso daí e nem pretendo mudar, né? Porque para mim mudar agora é com o final, acabar. Não tem como. Se deu certo até hoje, vai mudar para quê, né? Com certeza. Marcelo, obrigado aí pelo toque. Fica com Deus, cara. Você também. Beleza. Marcelo, vou fazer uma minha agora. Eu acredito que é a última aqui. Galera, qualquer coisa, coloca no chat aí. A gente sabe que o Unisanta é uma das pouquíssimas instituições que tem a escola, a faculdade e o esporte todos juntos ali, né? A primeira pergunta seria como que é a união dessas instituições, né? Se, por exemplo, uma faculdade dá um suporte para vocês de acompanhamento, pesquisa, base científica, se os atletas têm plano de carreira dentro da instituição, bolsa na escola, bolsa na faculdade, enfim, como que é essa junção? Ou não existe essa junção? Então, Danilo, para te falar a verdade, não existe essa junção aí, né? O que acontece, a FFESP, que é a Educação Física, a gente tem um programa que, porque a Mareça, que é a técnica de infantil e juvenil, ela é a titulada Cadeira de Natação. Então, a única coisa que a gente... Não a única, né? Mas, assim, a mais forte mesmo é esse estreitamento da educação física com a natação em relação a estagiários. Eu vou te falar uma coisa. A maioria dos estagiários que a Mareça resgata para trabalhar na borda da piscina com a gente são excelentes profissionais, vão virar excelentes profissionais, né? Então, essa é uma vantagem grande que a gente tem, né? E em relação à fisioterapia, qualquer problema que a gente tenha com nadadores das categorias de base, a gente pode mandar para a escola, mas o problema é para a faculdade de fisioterapia. A gente tem uma entrada, porque a filha do reitor é hoje a titular da... é a que coordena a fisioterapia, mas o maior problema é que a fisioterapia da Unisanta não tem uma parte específica do esporte. Não tem essa parte específica do esporte. Então, o tratamento é bem tratado, tudo, mas é um tratamento por um fisioterapeuta que não tem essa linha esportiva, né? E em relação a plano de carreira, não existe. Eu acho que o... você bem sabe, né? Você nadou ali também, né? A maioria dos atletas que se formam, treinam, tipo Israel Murat, Thiago César Pinto, Larissa Seslak, são atletas que se formaram e hoje estão muito bem no trabalho deles, né? Eu poderia falar muito mais aqui, mas eu não lembro, né? Tem vários. Tem atletas até que já fez dois cursos na universidade nadando, né? Então, acho que o plano de carreira que a universidade dá para o atleta é a formação. Que, pô, se você pegar um curso de engenharia, é como... Ó, você pega um cara igual o Vitor Colonese. Vitor Colonese, é... O que que a universidade faz? O que que a gente dá dica para o atleta quando ele vai entrar na universidade? Olha, tem a grade, eles vão mostrar a grade para você, então, se a grade tem lá quatro aulas por dia. Então, a última aula tua, você vai acabar às 11 horas. Aí, no outro dia, você tem que levantar sete e meia para treinar. Então, diminui a tua grade nas aulas de final, certo? Você vai aumentar um período de... da faculdade, mas você não bomba. Porque, normalmente, quando chega na fase mais forte de treinamento, o atleta começa a faltar e faltou, é bomba. E bombou, perde a bolsa. Entendeu? Não tem retorno à bolsa. Né? Então, essa integração existe, né? O atleta pode escolher a matéria que ele faz. Existe a integração também de o atleta estar treinando por uma competição importantíssima ou está numa competição importante, está tendo uma prova, ou ele faz a prova antes ou faz depois, né? E... esse detalhe aí que existe da universidade com a natação. tá? Beleza. Muito obrigado, Marcião. Bom, acho que a gente encerrou as perguntas, então, vamos para os agradecimentos aí. Quem chama? Neno, Danilo? Danilo. Eu falo agora. Marcião, obrigado aí pela apresentação, tá? Muito bom ouvir você. É bom saber também que um profissional como você está tanto tempo numa instituição como a Unisanta, né? Uma instituição de respeito e a gente sabe que na nossa profissão não é fácil se manter tanto tempo e com um trabalho de tanta qualidade que você vem desenvolvendo na Unisanta, seja ele em piscina quanto em águas abertas, né? Então, eu acho que para todos nós que estavam aqui presentes te escutar, né? É fundamental e muito importante. você agrega muito à natação do Brasil, você sabe muito bem disso, né? Então, mais uma vez, parabéns, sucesso sempre na tua carreira aí, tá bom? Muito obrigado, Neno. Muito obrigado, Neno. Obrigado a você aí também pelo apoio que deu aí desde ontem lá. Muito bom. Vale porque eu acho que num momento igual a esse daí que a gente está passando, as palestras fazem você reviver o que você recordar o que você vinha fazendo, né? Para você não esquecer, né? Porque o duro aqui já são três meses, mas agradeço muito, tá? Não, é legal ver e assim, até o Vlad colocou ali a tua energia e motivação de estar fazendo uma live todo dia, né? Com vários profissionais, vários atletas. Meu, essa aí eu acho que é a valorização de você com as pessoas que estavam perto, né? Ao seu lado aí, sempre, nesses anos todos de carreira. Então, pô, bacana, parabéns pela sua energia também. Show de bola. Eu acho que essa quarentena está enriquecendo a nós todos. né? Aos atletas e aos profissionais da área aí. Muito obrigado. Com certeza. Valeu, um abraço. Um abração, um abração. Bom, vamos continuar então. Gostaria de agradecer também ao pessoal da FAP, né? A Liliane, o Betão, o Flávio, o Giovanni, que dão todo o suporte para a gente nos nossos encontros, tá? E agradecer também aos treinadores, né? Sem vocês também a gente não tem encontro. Então, obrigada, obrigada, Márcio, novamente, tá? Obrigado, Larissa, obrigado a você, obrigado a Danilo aí. E vamos lá. Eu que agradeço, Márcio, eu agradeço os dois Márcios, Márcio Latuf, por essa aula incrível de hoje. O Márcio Nascimento, que é o nosso, é o cara que cuida de toda a publicidade, fez o logo, tudo, se alguém algum dia precisar de algum serviço aí relacionado à publicidade, pode contar com o Márcio, pode contratar o serviço deles, é bem legal. Obrigado, Márcio, obrigado, Gersão, um abraço. Valeu, valeu. Grande coach aí do Juvenil também, obrigado, Gersão, por estar aí com a gente. Vai lá, Danilo. Valeu. Bom, Márcio, obrigado aí por se disponibilizar a falar com a gente, né? O Márcio Nascimento é o Xixi, tá? Que foi seu atleta lá no Santa. Pô, então, eu ia perguntar isso daí, cara. É o próprio, é o próprio. Eu ia perguntar ele, eu ia perguntar é o meu positivo no Twitter, manda o pau no... Ele só curte. É ele mesmo, ele e a família inteira nadaram lá com você, né? É, meu, foi bem legal, Márcio, eu ia perguntar isso ali pro o Zóbito lá, mas é... Ia deixar passar, né? Ainda bem que você falou. Vou precisar dele, sim. Com certeza. É, e obrigado mesmo aí, né? E lembrando a galera aí pra seguir as nossas redes sociais, canal do YouTube, estar lá no grupo do Telegram e aguardar aí que a gente vai estar enviando amanhã, provavelmente, as informações dos mini cursos aí que já estão programados com o Ari e com o Gonzalez, tá? Fiquem atentos aí. Obrigado e, galera, agora tá liberado o microfone aí pra bater papo, pra trocar ideia. Oficialmente encerrada a apresentação, agora é bastidores. Danilo, valeu, hein? Muito obrigado você aí. Valeu. O Vlad, o meu companheiro de time lá dos Jogos Olímpicos da Juventude na China, ele tava lá quando o Matheus bateu o recorde mundial e ganhou. Nossa! Sensação total! Pode abrir, Vlad. Abre o seu áudio. Abre aí, Vlad. Abre aí, Vlad. O Thaba falou o que quer falar também. O Thaba acho que quer falar com você. O Thaba, nossa. O cara aí que não trouxe o que pintei no cabelo. Papo reto lá amanhã, né? Papo reto, 19 horas. Eu vou falar uma coisa com a Bola Molina. Vai, Marcelo. Fala, Vlad. Fala a droga que você toma, porra, que é melhor. 1912, padrona até agora. Trazou, né? O Thaba só pavou nos bastidores, cara. O Thaba ele só causa nos bastidores lá. Fala. Gersão, deixa eu... Não quero falar nada do seu lado direito, viu? O Gersão falou que você pinta o cabelo, viu, Marcelo? Só falei que você toma uma droga estranha, viu, velho? Amanda, a resposta certa da tintura do cabelo, porra. É nem marrou. Vai lá, Vlad. Pode falar aí, Vlad. Não, o que eu vou falar, o Gersão, como ele falou aí, já há 20 anos, ele ouve a mesma história. Não posso falar muito alto que eu tô dormindo na minha mãe hoje, né, cuidando dela. Mas ele falou da China, pessoal, essa pessoa que tá falando pra vocês aí, não é elogio de bobeira, não, não é fazer média nem puxar saco. Eu na China fiquei com 30 dias com ele lá e você via esse cara toda hora pesquisando, vendo alguma coisa, conversando, na época falando com o Felipe Ribeiro, tava começando os resultados dele, entendeu? Preocupado em estudar. Esse cara aí é um exemplo de motivação, porque com a idade que ele tem, o bom humor, lógico que tem, a gente pensa que é que é tudo feito por fazer. Pelo contrário, esse cara estuda muito, tá toda hora perguntando pra todo mundo e o que me impressiona é o que esse cara toma, porque tá todo dia com um bom humor incrível. Então, Marcelo, obrigado. Coitado do Gerson que tem que te aguentar aí 20 anos e vai aguentar pelo menos mais uns 20. Um abraço, você é fera. Valeu, muito obrigado pelas palavras aí, Vlad. Muito obrigado mesmo. De coração mesmo, de coração mesmo. Eu sempre falo, eu falo, lógico, é uma coisa que, desculpa te cortar, que eu sento nas lives fazendo piada nos bate-papo, tudo aqui eu faço menos, mas lá no Rio eu faço bastante piada e tal, mas é sempre uma elogia, a gente tem que ver as coisas boas, todos nós profissionais temos algumas coisas erradas, mas a gente tem que valorizar muito, mas principalmente os treinadores que têm uma boa experiência e você tem uma boa experiência e tá sempre com bom humor e sempre em toda competição conversa com todo mundo. Então a sua humildade é reflexo desse trabalho seu. Uma coisa simples e é o que eu falei aí, todo mundo fala de aeróbico, 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 pô, você teve Santana, Calvelo, você teve uma porrada de gente batendo o recorde mundial. Cara, é impressionante. Na piscina longa, o pessoal não percebeu que você só treina em longa, teoricamente, que o pessoal fala tira a velocidade. Você só treina em longa, você não dá tiro de 25 e para na borda. Você tem que soltar até o outro lado que o cara nada um pouco mais. Entendeu? Isso daí é o que você falou, assim, para provar que você está errado e é muito importante que você falou, ninguém percebeu. Pode falar que eu estou errado, eu vou pesquisar. Mas pelo jeito, você tem pesquisado muito e tem olhado que o seu caminho, pelo menos, está trilhado certo. Parabéns, Céfera. Obrigado, Vlad. Eu vou falar duas coisas aqui só que eu acabei não falando no começo. Primeiro, cara, eu acabei agradecendo, mas os profissionais que trabalham comigo são, se não fosse eles, com certeza, o meu caminho seria muito, mas muito mais difícil mesmo. Eu tenho uma facilidade muito grande por ter esse pessoal, Gersão, Ale, Mareça, a nutricionista salônica, a doutora Mitra, essa UNEI, essa moçada me ajuda muito. e na hora que eu estou querendo ir para o... diminuir minha energia, os caras me ajudam a eu mantê-la, entendeu? E uma outra coisa, quem acabou de falar aí, o Vlad, a gente passou por um perrengue muito grande nos Jogos Olímpicos da Juventude, por causa de um erro de papeleta, de revezamento, que a gente acabou não entregando, num revezamento lá, que a gente tinha grande chance de ganhar medalha. porque no momento, naquela piscina, só podia entrar atletas de natação e um cara vinha para os técnicos perguntando, né, se ia nadar ao revezamento ou não e o cara achou um cara, eu não lembro, acho que era da Bahia, do Triatlon, lá na outra piscina e o cara não sabia falar o inglês e a hora que o cara perguntou, o cara, não, 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 já estou saindo da piscina, o cara falou, ah, não, 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 não vai nadar ao revezamento. Aí, nós lembramos, eu falei, porra, vou lá na... Os caras não passaram aqui. Fui lá, a mulher falou, não, o revezamento do Brasil... Ah, não, ela me deu a papeleta primeiro, ela falou, não, não, preencha a papeleta aqui. A hora que eu fui preencher, o cara falou, não, não, o time do Brasil está fora, o técnico lá falou que está fora. Eu falei, que técnico? Aí, quando nós fomos lá, nós descobrimos que era o cara do Triatlon que tinha falado não, não, não. Isso daí foi um pepino e a gente brigando com quem estava comandando lá porque mandou uma mensagem falando que nós que estávamos errados e ela que tinha mandado, né, a pessoa nadar na piscina lá e quem estava errado era quem comandava e a... O cara do Triatlon nem culpa tinha, né, meu? Quem estava errado foi quem mandou ir junto no ônibus. Eram duas piscinas longas, né, e ele levou o pessoal para dar uma soltada lá. E aí o pessoal, é um cara até que eu esqueci o nome, tanto o cara quanto a mulher, eles continuam na fina, são os bambambãs lá e ele passava pela piscina recolhendo os cartõezinhos, coisas que não podem, inclusive, fazer. O treinador e a seleção tem que levar. Só que, infelizmente, pegou o cara com a camisa do Brasil, Jogos da Juventude, todo mundo de uniforme igual, né, ou seja, mesmo uma camiseta de seleção, o cara falou, não, não, o cara não entendia, acho que não entendeu. Tipo, você pode nadar aí nessa piscina, você não está nadando, você é da natação, o cara falou, não, estou aqui, o Brasil não vai nadar mais não e aí foi. Mas, é, essa situação de terror mostra também a união de treinador, né, Marcião? Deu para perceber lá isso que é o que forma as pessoas. Eu e o Marcião, a gente, acho que principalmente naquela competição lá, deu para formar, ver o caráter do Marcio e ele também vê o meu caráter, entendeu? Mas, é, isso forma. Eu vi o Pé falando hoje no bate-papo dele de seleção, que de vez em quando, que é uma coisa que é, a gente tem que jogar franco e o Marcio realmente joga muito franco, quando vai para a seleção de vez em quando o clima não é tão bom, cada um defende só seu time. Mas, eu posso garantir que nessas, nessas Olimpíadas de Juventude e eu e o Marcião que estava como técnico lá realmente me deu gosto, participei de algumas já, não tantas quanto o Marcio, de estar num lugar onde a outra pessoa realmente é companheiro e onde tinha atleta de todos os times. Eu lembro lá, a gente lá, mostrando o vídeo para o Vanzella da Diamante, ó, vê se está bom, Vanzella. Uma participação muito boa, entendeu? A gente lá, defendendo os atletas. O Marcio, no primeiro dia, fazendo um bate-papo, a gente defendendo os atletas, independente de que time. Essa seleção mostrou o que deveria ser feito no nível alto e no nível baixo no Brasil. Coisa que, infelizmente, todos aqui vão ser corretos, infelizmente, nós não temos. Muitas vezes, o treinador, vou me colocar dentro disso também, só ver o seu atleta, entendeu? Mas, Marcião, pô, fera, sempre fera. Valeu. Ó o mestre Reinaldo, aí, Reinaldo. Caramba, ó. Está com o bigode bonito, hein, Reinaldo? Reinaldão? E aí? Fala, Reinaldão. Você está sem o áudio, Reinaldo, abre o seu áudio. Liga o microfone. Liga que você está parecendo o Charles Chaplin. Nossa Senhora. Precisa ligar o microfone, pô. Você está com o microfone desligado, clica aí no microfone. Fala em libras aí, que eu estou agora treinando o Guilherme Maia. Vou ter que aprender libras. Aí, abriu, abriu. Abriu, abriu. E aí, Reinaldo? Bom, Marcião, eu ficaria aqui dois dias falando sobre você, todos esses anos, essas convivências que tivemos, né? Mas o que me chama bastante atenção, me chamou bastante atenção todos esses anos foi a sua sensibilidade, a sua alegria. E, em uma conversa de alegria, de repente, você muda a posição e vem falando sério, depois você volta, brinca. Então, você tem essa habilidade, essa habilidade de descontrair, de descontrair os assuntos e, ao mesmo tempo, passar a sua mensagem. E isso é uma coisa muito bacana. E é muito... Como é que eu posso dizer? É muito positivo isso para nós, treinadores. Você é um baita de um exemplo. Me lembro bem da época que você chegou, da recreativa. A gente tem mais ou menos as mesmas idades. Claro que eu sou mais novo. Mas, assim, o que eu quero te dizer é um baita, um parabéns, porque você defende uma coisa. Como eu ia dizer, hoje mudou muitas coisas em nível de treinamento, apareceu muitas coisas, muitas inovações e tudo mais. Cada hora aparece uma coisa. mas você defende uma coisa que eu defendo e eu acho que eu vou terminar a minha carreira e tudo mais defendendo. Quem tem base tem tudo. Quem tem base pode fazer. E eu, às vezes, lá no Clube de Campo, às vezes eu vejo no grupo, as novas gerações que aparecem, e tem umas árvores enormes, centenárias lá. Aí eu mando eles olharem para as árvores e falo o que vocês já acham que sustenta essa base, essa árvore. Então, essa base toda, essa estrutura desde a natureza e tudo mais, que a gente defende e acho que a gente vai morrer defendendo, que aí você pode brincar com o que você quiser dentro do treinamento, dentro das inovações. mas nós não podemos, como você disse, deu a entender, que a base é tudo e quem tem base consegue ter grandes e excelentes resultados como você tem tido. Parabéns, viu? Um beijão. Com certeza, Reinaldo. Obrigado pelas palavras aí. A gente já é amigo há nem sei quantos anos. Eu lembro quando eu comecei na recreativa de Ribeirão Preto, eu ia lá em Piracicaba, dormia num hotelzinho no centro da cidade, era quarto para cinco, entendeu? Foi uma época muito legal, uma época que eu curti muito, né? Pelo menos era aquela época que eu nem sabia o que eu estava fazendo em natação, era na intuição, mas dava certo, entendeu? E sempre dava certo. E foi bem legal mesmo. a convivência nossa é muito boa, né? Mas dava certo porque você segurava na base, né, Marcelo? Com certeza. Isso aí. Valeu, Reinaldo. Um abraço aí, Deus te abençoe. Tudo de bom pra você. Um abraço pra você também, Deus te abençoe. Tá, tchau, tchau. Um abraço, Reinaldo. Reinaldo. Beijão, Danilo. Saudades. Beijão. Tchau, tchau, tchau. Aí, galera, o Carlão vai falar. O Carlão, o Carlão, a galera tá com medo de você, Marcelo. Tá com medo de chato. Eles estão... Basta, pode entrar aí, Danilão. Pode, meu. Tá pronto, já tá dentro. Fala, Marção. Fala, Carlão. E aí? Tudo bom? Beleza. Pra quem me conhece aí, sabe que eu sou um cara super discreto. Rinaldo, procuro me manifestar e gosto de ficar mais observando. Espera aí, Carlão. Ele diminuiu. Não, ele fechou o microfone dele. Vai. Pode falar. Esses dias eu tive a oportunidade, cara, de ver você falando numa live, junto com o seu atleta lá, o Vitor Colonese. E eu entrei por você. Eu entrei pra ver a tua postura. E eu queria... Na realidade, eu não queria falar de treino com você, mesmo porque você é uma baita referência como treinador. A gente... Nós que somos mais jovens, assim, eu vi você... Quando eu comecei a minha carreira como atleta, que eu fui muito medíocre como atleta, e quando eu comecei a minha carreira como treinador, pelo qual eu tô até hoje, eu sempre notei a forma com que você leva as coisas. E eu acho que eu chegar aqui agora e falar... Não é o momento da gente falar de treino, porque você é um... Você tem muita expertise, né? Você tem o dom. Mas, em uma das suas lives, eu tive a honra de falar, escrever, né? Na sua live, depois de mandar uma mensagem. E eu queria te falar publicamente, cara, o quanto que eu te admiro, o quanto que você faz bem para a natação brasileira, e poucas... Algumas competições, né? Algumas competições de seleção brasileira que eu tive a honra de participar com você, você sabe que você deixou... Sempre você consegue deixar o clima mais leve, o ambiente mais leve, e, querendo ou não, indiretamente, você pode ter certeza que nessas competições internacionais, você, com a tua alegria, com o teu jeito de ser, me ajudou bastante e continuou me ajudando, porque você é uma referência para mim, cara. E é isso. Era mais isso que eu queria falar e obrigado aí por toda a sua motivação e você acaba passando isso para todos nós. De verdade, você... A gente não convive, não tem um convívio, mas você é um cara que eu tenho o maior prazer de poder falar abertamente em público que você é uma referência para mim. Obrigado por tudo aí, Marção. Porra, Carlão, obrigado você pelas palavras, cara. A hora que você fala da competição internacional, sabe o que eu lembro? A gente correndo, eu, você e o Sergião, correndo lá em Rio Maior, nos Lagos Verdes. Porra, eu lembro disso, cara. Entendeu? É... Mas, graças a Deus, ainda eu consigo ter esse pique, né? já é da minha pessoa, né, meu? Se eu te falar, porra, você... É normal isso, entendeu? Eu sou assim no dia a dia, eu gosto de fazer piadinha sem... Aquelas piadinhas infame, e... Mas a gente vai levando, né, Carlão? Agradeço muito suas palavras, meu, de coração, fico muito feliz por escutar isso daí. Valeu. Obrigado aí, galera. Valeu, Carlão. E aí, Marcel, posso falar aí? Nossa, Murilo, pode falar, porra, você vê que tá na caverna. E aí? Tô escondido aqui, mano. Tô vendo um filme na Netflix, tá vendo um filme na Netflix aí, que tem aquela mulher do... Quase o exorcista, sabe? E você me faz, vem com uma voz dessa, daí eu... A senhora nem faz parte. Ô, Marcel, contar pros caras aqui uma história de 1984. Poxa! Eu era vivo? Você lembra? Apartamentinho na Tabapuã? O Edicinho? Então, galera, em 1984, eu tava num apartamento do Edson, trabalhava junto com o Marcel, o Marcel tinha assumido o Pinheiros na época. E aí?